Hoje temos o prazer de apresentar a nossa primeira mesa redonda, as antigas salas de cinema em Maputo, patrimônio, presente e presente. Desculpa, hoje estou um pouquinho nervosa. Então, eu dizia que hoje temos o prazer de apresentar a nossa primeira mesa redonda, as antigas salas de cinema em Maputo, e para dar seguimento a isso, eu gostava de passar a palavra para a presidente da Associação Amigos Museu de Cinema, que é a Diana Manhissa, e obrigada, e peço uma salva de palmas. Obrigada, Saki, obrigada, Centro Cultural Franco-Mossambicano. Eu acho que podemos até dizer, se calhar, antiga, presidente, porque nós estamos em transferência de funções para os próximos anos, dentro da Associação Amigos Museu de Cinema. Estamos também a abrir a Associação ao registro de sócios. Todos os interessados podem recolher a informação junto dos estagiários deste ano do Museu de Cinema, e nos próximos meses estaremos a cobrir esse processo. Vamos também, durante o seminário, apresentar uma série de nomes, que são os nossos sócios honorários, aqueles que, ao longo dos últimos quatro anos, pela colaboração que nos têm oferecido, merecem esse destaque. Mas não faremos isso hoje. Eu agradeço a vossa vinda. O seminário, como a Saki, já adiantou várias coisas que estavam no meu texto. Tem, precisamente, um caráter complementar, a exposição, o workshop e estas mesas redondas e artigos que serão apresentados durante os próximos três dias. Nós temos uma série de parceiros sem os quais seria totalmente impossível realizar estas atividades. Ao longo do ano, a maior parte do tempo, é um processo muito voluntário, de uma equipa reduzida com dois ou três estagiários. Este ano, os nossos estagiários deram um contributo muitíssimo válido para todo este processo e também para o trabalho da exposição. Mas todos os nossos outros parceiros são imprescindíveis para que o trabalho possa acontecer, começando o Instituto Nacional de Indústrias Culturais e Criativas, o antigo INAC, passando, no caso do tema deste ano, pela Faculdade de Arquitetura e Planeamento Físico da OAM, sem a qual, sem cujos docentes, envolvimento com os docentes e estudantes não teria sido possível realizar a exposição e não seria também possível agora fazer este seminário. A Associação Scala, com quem assinámos o memorando deste ano, que colaborou e continua a colaborar e vai colaborar muito mais connosco, assumindo parte das necessidades daquilo que nós queremos e procuramos fazer com os poucos recursos que temos. E este ano, mais uma vez, a cooperação da Flandes, a partir do seu escritório de Pretória, cuja representante aqui está e que vai dizer algumas palavras, volta a trazer o seu apoio a esta iniciativa. e esperemos que possamos continuar os muitos projetos que temos, projetos de capacitação, projetos de formação, projetos de investigação e de comunicação, essencialmente comunicação, porque um projeto museológico é, acima de tudo, um projeto de comunicação. Então, eu não digo mais, eu vou convidar a Geraldine Hammonds para vir dizer algumas palavras e, em seguida, iniciaremos com a primeira mesa deste seminário. Obrigada. Boa tarde. É um prazer estar aqui convosco. Eu sou a Geraldine Hammonds, a delegada-geral do governo de Flandres, na África Austral e subbaseada em Pretória. A Flandres é uma região no norte da Bélgica e nós temos também um escritório em Maputo responsável pela coordenação do programa de cooperação para o desenvolvimento entre Flandres e Moçambique. Este programa concentra-se no setor da saúde, em particular na saúde e nos direitos sexuais e reprodutivos dos adolescentes. Estamos também ativos no setor cultural, por exemplo, com a participação no Festival do Filme Europeu e com o apoio dos projetos de colaboração musical entre Flandres e Moçambique. E já há alguns anos, apoiamos também o projeto do Museu de Cinema. A cooperação é iniciada com a pesquisa do belga Guido Convéns, resultando no livro Os Moçambicanos perante o Cinema e o Audiovisual, uma história político-cultural do Moçambique, colonial até a República de Moçambique. Este livro, publicado em 2011, é o livro mais completo sobre a história cinematográfica moçambicana. O governo de Flandres apoia o projeto do Museu de Cinema porque acredita que a preservação sustentável e o acesso qualitativo ao patrimônio audiovisual sejam importantes por várias razões. Primeiro, pela memória histórica. Através de filmes, documentários, programas de televisão e outros materiais audiovisuais, temos acesso a fontes adicionais para registrar factos e eventos do passado para além das fontes orais e escritas. Isto oferece uma perspectiva diferente sobre a história. Segundo, por razões técnicas, por ser uma forma de estudar a evolução das técnicas cinematográficas com a finalidade de inovar. E terceiro, por razões artísticas, o setor audiovisual, assim como a pintura, a escultura e a literatura, é um setor importante na história da arte. Em suma, a criação de uma memória audiovisual confiável sustentável, qualitativa e acessível é crucial para continuar a questionar criticamente a sociedade do passado. Mas é também importante que a inventariação, a preservação e a divulgação do patrimônio audiovisual andem de mãos dadas com o desenvolvimento de uma visão idioma política sobre o papel da tecnologia digital na cultura e da digitalização da sociedade em geral. Tudo isto requer conhecimento e recursos que em muitos casos vai além das possibilidades das organizações individuais. É necessário que haja cooperação, melhoria na qualidade e parcerias entre organizações do patrimônio cultural, intermediários, especialistas em filmes, acadêmicos e governo. E o seminário desta semana tem como objetivo partilhar ideias, conhecimentos e boas práticas, formar novas colaborações e fortalecer as parcerias existentes. Desejo-lhe uma troca interessante e proveitosa. Muito obrigada. Muito obrigada, Jereldino, pelas palavras. Vamos, vamos, não vamos demorar mais, vamos chamar o nosso moderador destas duas mesas de hoje e amanhã, o arquiteto Luís Lais, por favor. O nosso programa previa a presença do arquiteto José Forjás, que infelizmente é um pouco adoentado e que passou ao professor Lais um pequeno texto com o que seria a sua apresentação aqui. É claro que depois ele não estará para responder às vossas perguntas, mas acredito que está super e perfeitamente representado com o arquiteto Lais. Convidamos então o Cine Asta Sol de Carvalho, por favor. Eu acho que dispensa apresentações, a maioria de vocês vem do ISARC e conhece-o muitíssimo bem. Ele, para além de Cine Asta e por essa dupla qualidade, faz, aliás, tripla qualidade, faz triplo sentido que tenha sido convidado para este momento. Ele faz parte da Associação Scala, que neste momento é um dos nossos parceiros mais estáveis e mais relevantes. Ele é também proprietário de duas casas de espetáculos e já foram mais, neste momento o Cinema Scala e o Cinema Toff na cidade de Namban. E é também nessa perspectiva que lhe pedimos que possa refletir e discorrer um bocadinho sobre esta questão que nos traz aqui, aquela principal, porque com certeza haverá uma data de questões satélites que surgirão ao longo do debate. E o professor Mascaranhas, neste momento docente do ISARC, mas durante muitos anos também funcionário do INC e depois do INAC, e com competências técnicas que, se não falho, passavam por identificar os equipamentos e as estruturas das salas de cinema e que pode trazer essa perspectiva mais... Se calhar estou a dizer muito à geneira. Então não falo mais nada, acho que já não é necessário, nós sabemos, conhecemos mais ou menos as pessoas que estão aqui e o que precisamos é de conhecer a posição delas neste momento sobre estes temas e depois poder debater e refletir em conjunto. O objetivo do seminário não é trazer respostas, mas provocar discussões e, através de um processo que também é de advocacia, provocar depois da parte das entidades responsáveis, as públicas, as privadas e as da sociedade civil, poder sonhar com algum tipo de intervenção. Então, vamos iniciar esta mesa. Obrigada. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Não sei se aparece. Está ligado. Eu sei que a Diana já fez uma pré-apresentação, mas eu antes de dar início a qualquer intervenção ou início mesmo ao acontecimento, eu pedi tanto ao Sol de Carvalho como ao engenheiro também que, para além daquilo que foi dito, se querem acrescentar qualquer coisa nas suas notas sobre o assunto. Se vê. Eu peço desculpa, eu tenho alguma dificuldade de audição. Velhice, não perdoa. É para eu apresentar. Apresentaste-te a mim. Eu sou seriasta e neste momento um dos gestores do Scala e também acho que é nesta qualidade que estamos aqui para conversar. Então, alguma experiência nesta loucura de continuar a mostrar filmes numa sala grande. Acho que é por isso que eu estou aqui e vou tentar dar a minha contribuição. Eu chamo Emílio Carmas Caranhas. Como disse a Diana, portanto, neste momento estou no exato, lecionando. E entro para o cinema. Primeiro dizer que é uma honra para mim estar aqui ao lado do meu professor, primeiro professor Emílio. Agora, ele nunca reconhece o Sol de Carvalho. Eu entro para o cinema, portanto, em 1984 e quem me começou a instruir, a dar os primeiros passos no cinema foi exatamente o Sol de Carvalho e a Fátima Albuquerque. Portanto, é mais uma vez uma honra para mim estar aqui ao lado do meu grande mestre. Dizer que entro para o instituto em 1984, exatamente para a área do Cuxa Canema e logo depois, que nem foi muito tempo que fiquei lá, parto, portanto, para a formação no exterior, onde vou formar em Engenharia de Cinema. E volto para o país em 1990 e em 1991 tomo outras funções no Instituto Nacional de Cinema. E fui, pronto, tentando falar resumidamente, fiz parte de quase todos os processos de mudanças do Instituto de Cinema. Quando passa do Instituto Nacional de Cinema para o Instituto Nacional de Audiovisual e Cinema. e a partir de 2012. Então, praticamente, estou quase que totalmente integrado na equipe do ISARC. Portanto, estamos todos lutando para implantar o grande curso de cinema e audiovisual, curso superior. É um bocado disto que podemos falar e, com o andar do tempo e com as perguntas, iremos respondendo mais alguma coisa. Obrigado. Obrigado. Eu não sei, mas eu gostaria primeiro, talvez, eu sei que o tema é salas de cinema em Maputo, mas acho que o arquiteto Forjás escorregou um pouco o tema e fez um pequeno texto sobre arquitetura e cinema. Eu sei que vou moderar a sessão, mas gostaria, tendo lido o texto, gostaria primeiro de fazer uma leitura sobre ele para todos vós e depois apresentar alguns, pedir alguma interação convosco. O texto diz o seguinte, arquitetura e cinema, um tema cheio de muitos temas. Podemos considerar a arquitetura nos cinemas, isto é, das salas onde se projetam os filmes, um tema muito rico e que obrigou a importantes mudanças de atitude nos últimos 50 anos, dado o desenvolvimento da televisão e da internet. Podemos considerar a arquitetura nos filmes, isto é, o contexto espacial construído para enquadrar arquitetonicamente as cenas filmadas. Podemos considerar a arquitetura como protagonista de uma produção cinematográfica, como no caso do filme de Fontenet. Podemos ainda considerar as últimas presenças da arquitetura em centenas de filmes onde o ambiente espacial construído joga um papel fundamental para a transmissão da mensagem. Qualquer destes sub-temas seria, por si só, matéria para uma exploração profunda dos sentidos e das relações destas duas artes do espaço e do tempo. Nos últimos anos, vulgarizou-se a produção de filmes sobre edifícios e sobre a história da arquitetura. Muitos têm um extraordinário valor didático e são também valiosos pela sabedoria da sua apresentação e pela qualidade da sua análise crítica. Muitos outros são mediúques e pouco acrescentam à arte cinematográfica ou à da arquitetura. Mas a relação entre as duas partes penso ser mais profunda. Enquanto que no filme o tempo e o espaço são sintéticos e, portanto, sempre livre de invenção do autor, na arquitetura essas dimensões são reais, condicionadas, objetivas e mensuráveis. Mas, assim mesmo, podem assumir valores de espaço-tempo muito próximos da visão filmica. Os exemplos são numerosos e atingem por vezes altos níveis expressivos e estéticos. Ao longo de toda a história do cinema e da arquitetura, tem sido tratada como um dos principais protagonistas da construção de muitos filmes. Desde o Metrópolis, de Lang, em 1927, aos diversos filmes do genial Whitchcock, ao cruel mas iladiente do meu tio de Tati, aos ensaios políticos em as mãos sobre as cidades, passando pelo Star Wars, pelo Blood Runner, chegando sem necessidade de ir mais longe ao estupendo Grande Hotel Budapeste, deixando pelo meio centenas de produções onde, igualmente, o enquadramento da ação e o ambiente emocional são definidos e conseguidos pela representação e pelo enquadramento da arquitetura. Outras relações de nexo e proximidade existem entre as duas artes. Talvez a mais significativa seja a das suas complexidades técnicas que distanciam muito o conceito gerador de cada produção e de cada obra ao resultado final filmado ou construído. Em ambos os processos para só obter o imaginado obrigam um planeamento minucioso da construção da ideia que passa pela componente logística, exaustiva e fatigante, por uma atenção constante a cada detalhe e pela capacidade de dirigir e coordenar equipas técnicas vastas e complexas, dando a cada especialista o seu espaço criativo e de competência, integrando o seu trabalho num todo harmónico e coerente. Mas há uma diferença crucial entre o cinema e a arquitetura. Assistir a um filme é sempre uma escolha individual, enquanto que a presença da obra da arquitetura é indescapável à imposição a todos que voluntariamente ou não têm que viver ou presenciar. quanto mais não seja e não só por isso a responsabilidade social do arquiteto é maior pois o seu trabalho muda a física espacialmente para bem ou para mal a imagem e a qualidade do mundo em que vivemos. A arquitetura devemos lembrar tem também relações profundas com outras artes como a música com quem partilha as ferramentas criativas do ritmo, dos tempos e da proporção e com a pintura e a escultura cujos meios utilizam-se sistematicamente e levam mesmo até à confusão tão frequentes no momento presente entre os distintos valores de cada uma. Diria mesmo considerando o panorama atual da arquitetura no mundo que cada vez faz mais sentido uma outra relação com outra arte tão bem expressa pelo genial cozinheiro de Catarina da Rússia e depois pelo rei da Inglaterra que afirma lapidarmente que as belas artes são três a música a dança e a pastelaria da qual a arquitetura é um ramo menor. Forjás José Forjás agosto de 2019. Com estas palavras com este agora fugindo aqui duas questões uma é esta relação agora agarrava isto e depois se calhar voltaríamos ao assunto das salas de cinema ou comecemos pelas salas de cinema talvez seja melhor e depois voltamos a esta relação entre arquitetura e cinema que eu acho que é uma relação que é de debate e que merece uma série gostaria de ouvir a vossa posição sobre isto. Mas indo às salas de cinema e começando por isto Cidade do Maputo segundo-se percebi no texto que fiz a cidade quando é Cidade quando é decretada Cidade vinte anos depois aparece o primeiro cinema há uma imagem dessa sala ali na exposição Onofre que é a Sala Onofre e por mais pareça a cidade de Maputo em 1887 quando é posta como cidade não devia ter devia ter os milhares de habitantes e resumia-se geograficamente uma pequena ilha ainda na zona da Baixa um bocado cercada por pântanos portanto era muito pouca gente e por mais incrível que pareça depois deste momento histórico desta posição geográfica 17 anos depois de ter sido apresentado pela primeira vez o primeiro filme em Paris essa sala de cinema inaugurada em Maputo portanto há aqui uma coisa é uma coisa muito interessante como é que o cinema pergunta coloco como é que o cinema entra e agarra esta cidade tendo começado praticamente no início dela e nos primeiros passos dela solo ou vocês primeiro querem fazer uma intervenção eu não tenho nada a dizer sobre isso não sei não sei não sei porquê posso especular mas não sei porquê essa ligação sei que o cinema teve uma força muito importante aqui na cidade em termos aqui e todas as cidades porque o que é óbvio é que vamos lá dizer a partir de vila para a frente assim havia desde que eu me conheço criança cinemas em quase todas as cidades de Moçambique Maputo estava bem organizado em termos de salas de cinema até com a estrutura social da cidade por sua vez correspondente aos cinemas estamos a falar dos cinemas da baixa dos cinemas da alta e dos cinemas de subúrbios mas não consigo explicar porque não estudei não sei qual é essa relação sei que a existência do Scala na baixa tem alguma coisa a ver com a zona de entretenimento da baixa dado que a sala começou em 1930 no caso do Scala portanto tenho agora 80 e tal anos portanto acho que tem a ver com a ideia do porto e com tudo aquilo que estava a acontecer e também foram gregos que construíram construíram a sala portanto não sei mas não posso não posso ter ideia sei também isso é uma coisa importante lembro-me também como criança de que nas pequenas vilas haveria aquilo que se poderia chamar uma espécie de cinema móvel mas que era um cinema comercializado portanto as pessoas levavam a máquina mostrava os filmes e as pessoas pagavam para ir assistir esses filmes eu creio que o sistema colonial e eu diria que isto representa um pouco uma 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 cópia do que estava-se a fazer em Portugal na altura tinha alguma ideia de como entreter as massas entreter as massas para não ficarem muito preocupadas com outras coisas que aconteciam e desse ponto de vista o cinema já como fator de entretenimento que podia tinha uns gajos e tal que eram perigosos mas enfim esse setor de entretenimento já era um pouco forte nesse aspecto portanto é bom recordar que o cinema começa com alguma com uma forte componente de preocupação social mas também com filmes bastante nomeadamente do realizador que referiste do Griffith que são filmes super racistas etc portanto são filmes que já já começam a defender uma certa uma certa digamos dominação colonial que havia na altura mas eu falo de uma de uma forma muito geral o que eu vos queria propor porque penso que se me permite presidente da mesa porque penso que a questão mais importante é o seguinte existem ainda algumas salas de cinema em Moçambique ok e o que nós temos assistido é que essas salas estão e vão continuar a ser destruídas ok ou destruídas ou reassubidas para outras funções e penso que o debate mais interessante para fazermos agora seria precisamente o debate do que é que a gente pensa sobre isso ou seja qual é a relação entre o guardar porque é património e o destruir e para a frente e fazer outras coisas porque esta é uma situação concreta real que nós nos defrontamos agora e penso que esse era o debate interessante de termos neste momento sobre as salas sabendo que as salas de cinema tiveram a importância que se começa a referir para o para o doutor Lages e depois também uma super importância que elas tiveram nos primeiros anos de independência de facto nos primeiros anos de independência o cinema até até a crise ter-se acentuado o cinema eu devo dizer que é uma coisa importante talvez muita gente não conheça que o cinema chegou a ser das empresas estatais a terceira empresa com maior rendimento de Moçambique ok portanto era a terceira empresa com maior rendimento a dar dinheiro ao Estado ok e os culpados um dos culpados um dos grandes culpados dessa situação chama-se Bruce Lee ou seja os filmes de caráter eu estou-me a lembrar do Scala do Gil Vicente particularmente onde assistia muitos desses filmes eram filmes de grande 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 participação massiva e de facto o Instituto de Cinema se hoje podemos dizer que o cinema em Moçambique teve importância e teve alguma importância também vamos lá dizer na construção da identidade moçambicana eu acho que tem um pouco a ver com o facto de que muito rapidamente os dirigentes da Frelim que não sabiam o que era essa coisa do cinema porque quando saíram tinham vagas memórias perceberam rapidamente que aquilo era um elemento importante para poder estabelecer uma comunicação com o país inteiro é bom recordar que não havia televisão e o único sistema de comunicação que havia era a rádio e portanto o cinema assumiu desde logo uma função muito importante de um grupo de guerrilha que comunicava com as pessoas direto em comício direto eu cheguei a assistir alguns comícios de oito horas em comício direto e que de repente tem que comunicar com uma nação inteira e não sabe como e portanto em 75 não sabe como não tem que estudar como e em 75 logo depois da independência se realizou a conferência de uma comia que decide que o primeiro veículo de comunicação em Moçambique seria a rádio e daí depois o estabelecimento das seis línguas nacionais na estação da rádio difusão da Beira para retransmitir todos os noticiários e o segundo veículo é o cinema e daí a construção a construção do primeiro diário de Cuxa Canema que vai até 1980 e imediatamente a ocupação dessas salas e a nacionalização dessas salas todas portanto eu penso que no caso do cinema não obedeceu apenas um processo político de abandono dos antigos donos mas aconteceu a uma ocupação que rapidamente o poder político viu como interessante de se fazer porque precisava de um espaço onde pudesse comunicar a sua mensagem e daí as salas da importância das salas e daí que se em 80 quando se recomeça o Cuxa Canema em 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 formato semanal ok nós estamos a produzir 14 cópias corrijo-me se estou errado 14 cópias e 3 cópias em 14 cópias em 35 milímetros e 3 cópias em 16 milímetros que essas 3 cópias circulam no centro norte e sul do país em cinema móvel e as outras colocadas imediatamente em todos os cinemas nos capitais ou seja Samora Machel fala ok estamos recordando-se que não havia televisão Samora Machel fala e uma semana depois o que era um tempo recorde ok uma semana depois as pessoas em Niarsa podem ver Samora Machel a falar ok isto é importante para perceber como é que naquele momento que há uma situação de um poder político centralizado que quer comunicar com as pessoas quer comunicar uma nova mensagem quer comunicar um novo país etc etc e precisa do cinema para fazer isso então o cinema assume uma importância e achar o cinema assume uma importância muito grande nessa altura elas depois caem por causa precisamente de que epá agora eu falo de manhã mas à noite já me podem ver é quando apareceu a televisão já não demorava uma semana já demorava só um dia e esse veículo ok leva a que o poder político começa a desviar os olhos para uma outra caixinha que era muito importante que é a caixinha da televisão então começa todo o processo é o processo que assistimos nos anos 80 depois tem uma série de detalhes que ajudam a quebra mas a partir dos anos 80 apesar do Cuxa Canema 85 86 há aqueles quatro anos de glória do Cuxa Canema e depois há uma quebra uma quebra grande em relação a isso ou seja as salas são todas nacionalizadas entram em crise entram em crise profunda e depois são reprivatizadas já quando se começa a perceber que o cinema já deixou de ser o veículo importante da comunicação política este é um ponto que as pessoas normalmente recusam de pensar seriamente nele mas é preciso perceber que caiu porque apareceu um outro veículo que dava ao poder político seja da Frelim seja outro qualquer poder político um veículo de comunicação mais forte do que o cinema estava a ocupar na altura portanto não se trata de uma questão apenas de entretenimento o outro ponto importante é preciso perceber também só queria colocar este último como o último ponto de referência é que é evidente que uma grande preocupações iniciais e hoje continuamos a ter essa preocupação por razões que qualquer um de nós pode ver com muita facilidade é que Moçambique era Moçambique ok e Moçambique ser Moçambique significava que era preciso no norte haver mensagens do governo central do oeste haver mensagens do leste do leste haver mensagens do oeste portanto haver circulação agora o Cuxa Canema o cinema nesse quase representa a produção nacional do cinema representa esse fator de identidade nacional que a Freire desesperadamente pretendia defender e defendeu tínhamos que reconhecer historicamente esse ponto e portanto também mais uma vez é uma questão política que se assume como uma questão muito importante depois tem pequenas questões económicas eu quero vos dizer só uma brincadeira assim só para falar como nós estamos a produzir Cuxa Canema e nós estamos a produzir é só uma coisa tem aqui alguns alunos do ISARC tem né só para contar as coisas da película uma vez nós chegamos no Instituto de Sinal de Cinema e recebemos o senhor Sérgio Vieira lá o senhor Sérgio Vieira era governador do banco e vinha para discutir a possibilidade de nós produzirmos mais dinheiro para o Estado moçambicano sabem com o quê? com a recuperação da prata que era produzida nos nas películas nas películas como vocês sabem a revelação da película nos hospitais e no cinema deixa muito nitrato de prata portanto nós estaríamos a produzir muita prata em Moçambique quer deitada fora quer nos hospitais quer no cinema então vieram para nos dizer isso é só para verem o nível de detalhe em que havia essa preocupação em relação a relação ao cinema pronto é isso e depois o processo de formação tudo isso enfim mas as salas tiveram foram esse espaço esse espaço importante de fazer isso mas houve uma liquidação das salas inicial que é muitíssimo importante e da qual por exemplo nós no Scala somos uma das principais vítimas ok não sei se eu estou a prolongar-me mais se não que é o seguinte é que logo no pós-independência existe o Ministério da Cultura e o Ministério do Comércio ora o que é que acontece o arquiteto obviamente não deve sabe isso com certeza a ideia do conceito atual das salas de cinema está muito associada aos centros comerciais correto centros comerciais tem oito nove salas de cinema tem seis tem duas tem três é sempre esta ideia por causa da rentabilização a pessoa vai ao centro comercial tem tudo tem o jantar tem as compras e tem o cinema pronto esta ideia não é nova no próprio Moçambique nós vamos assistir Beira na Beira particularmente em dois cinemas em Maputo no caso do Scala e em outros sítios do país em que a construção do cinema era a construção de um complexo que tinha lojas que tinha que tinha cinema que tinha outras coisas juntas e quando no processo logo depois de independência se faz a divisão entre cultura e comércio o que é que aconteceu por exemplo no Scala isto aqui é cultura isto aqui é comércio então quando o arquiteto Laje pela primeira vez visitou o Scala para discutir connosco a possibilidade a primeira coisa que ele perguntou o que é que é o Scala e nós dizíamos não, mas o Scala é tudo até lá ao fundo não era até hoje não é o Scala é o cinema o resto que foi construído junto com o Scala é o Ministério do Comércio e esta complicação aconteceu ao longo de todo o tempo no pós-independência eu quero contar aqui uma história que talvez pouca gente conhece a uma determinada altura a sociedade de investimentos do doutor Magid que na altura era presidente do Conselho de Administração do BCI chegou junto do Scala e disse nós estamos a comprar cinemas e nós queríamos ver com vocês se era possível fazermos quando os cinemas começaram a ser reprivatizados e juntamente connosco comprámos onze cinemas em Moçambique onze e a ideia era fazer o que? o doutor Magid não estava particularmente preocupado com o cinema isso era digamos a desculpa ele na verdade estava e acabou por nos confessar depois particularmente interessado em montar uma rede de padarias ok curiosamente depois temos temos a curiosa história do avenida e da padaria mas não tem a ver com isso era criar uma rede de padarias ou seja utilizar as instalações de cinema como um centro onde as pessoas já é um bocadinho pequeno centro comercial vamos dizer assim e então um pouco a seleção dos cinemas que foi feita foi um pouco nessa linha ok daí uma relação que até hoje ainda se mantém depois eles entregaram os cinemas todos ficaram com o cinema e relacionaram-se com o cinema tofo e daí a relação que ainda existe connosco com o cinema tofo que ainda é com eles para ficarmos claros sobre isso mas mais uma vez estamos a falar de que o aproveitamento do cinema e nessa altura nós estivemos em negociações internacionais para passar filmes etc e percebemos uma coisa as salas do cinema se liquidaram porque ao contrário do que nos foi prometido eu quero dizer isto muito claramente sem qualquer dúvida ao contrário do que nos foi permitido pelos portugueses da luz ao mundo vamos ficar claros sobre o assunto eu não quero negar isto que hoje é nós e continua a fazer essa dificuldade dizendo que garantia que comprava as salas do cinema para passar filmes moçambicanos eles perseguiram sempre qualquer possibilidade de passar outros filmes que não fossem nas salas deles ok e continua a perseguir até hoje e isso criou um problema muito sério porque não havia possibilidades financeiras de conseguir chegar aos filmes porque os filmes naquela altura ainda não eram digitais e quando se chegava cá tinha que se ter legendas e tinha que se ter o pagamento de trazer os filmes para cá eram seis latas assim era pesado no colho mas particularmente não era só isso que acontecia havia um problema mais grave ainda é que as measures americanas as cinco maiores empresas americanas tinham contratos com Portugal em que Portugal comprava os filmes com direitos para Moçambique então mais ninguém podia comprar filmes para Moçambique esta é que é a verdade absoluta e concreta quem está até hoje a negociar os direitos dos filmes que são vistos em Moçambique é Portugal é uma empresa portuguesa desculpa Portugal enquanto governo não quero criar esta confusão é uma empresa portuguesa e negociam diretamente com eles os americanos não querem saber porque eles negociam com Portugal direitos para Portugal Brasil Angola e Moçambique então quer dizer não há nenhuma possibilidade de entrar num confronto com este tipo eu estou a falar do mainstream do cinema estou a falar do cinema de grande audiência o cinema produzido e então as salas não podem não podem sobreviver ok depois última coisa e acabo aqui as salas o Scala tinha 1.200 lugares 1.200 lugares hoje nós estamos a ver esta sala ocupada nem chega a metade vamos dizer assim e vamos dizer que é uma boa audiência mas naquela altura quando eu ouvia filmes do Bruce Lee como estava a falar nós tínhamos 1.200 pessoas na sala e pancada na porta para entrar para a gente entrar ok e nos iogicente a mesma coisa e no África a mesma coisa então isso é um fator sociológico que é preciso ser explicado por razões que têm a ver com a segurança com a televisão com o preço dos bilhetes com a deslocação à cidade tudo isso e não sei o que as salas não estão preparadas para ser salas acomodadas para uma sala de cinema boa portanto há uma discussão a fazer e é o que eu costumo dizer epá para que é que eu quero aquele património todo desculpa não os arquitetos e os defensores estou a ver o doutor Alda Costa e os defensores do Scala para ser preservado não quero quero destruir o Scala e fazer 4 filmes estou a brincar não é? mas a ideia a ideia é um pouco esta quer dizer o Scala entre outras salas não está adequado para poder projetar filmes com aquela sala tem que estar projetado de outra maneira e simplesmente levantar uma parede ali vai custar muito dinheiro porque o sistema de som está todo integrado etc, etc, etc então esses são os problemas que se colocam agora então eu só quis dar uma resenha histórica desculpa não, não mas muito obrigado eu queria aproveitar primeiro duas questões como eu não conheço bem o modelo da conversa creio que nenhum de vocês vem com com algo preparado portanto eu vou fazer um papel um bocadinho mais não propriamente moderador um bocadinho mais provocador até a única coisa que eu posso fazer neste momento é um papel de provocação duas questões para já Engenharia Mascaranhas gostaria de colocar uma porque eu percebi que esteve ligado ao Instituto Nacional de Cinema portanto provavelmente viu o curso da Canema nascer não sei se é dessa altura o Sol falou no cinema móvel eu creio que a maior parte das pessoas não tem ideia do que é que é isso como é que isso era o cinema móvel como é que ele chegava e até qual era o alcance geográfico eu sei porque eu vivi isso eu estava em Cabo Delgado na altura mas eu vivi mas eu gostaria que falasse um bocadinho sobre isso sobre essa sua experiência aí nessa parte e outra questão é esta questão que é a questão que eu penso que é mais quente e que é aquela que tem sido que é a descontinuidade destas salas portanto o que é que está a acontecer ok há uma coisa que o Sol diz o surgimento da televisão foi foi terrível para o cinema porque o cinema era o único sítio onde as imagens corriam onde a gente ia ver o encanto do mundo de forma coletiva portanto a sala de cinema a televisão retirou retirou esse espaço ao cinema e o cinema transformou-se noutra coisa é tal máquina está concentrada agora em centros comerciais é uma máquina comercial praticamente com a pipoca ao lado com 80 lugares com um som espetacular e com 3D agora etc portanto falar um pouco de qual é a sua perceção e qual é a sua opinião sobre essas duas questões Obrigado Ok Primeiro dizer que eu não participei da primeira fase do Cuxa Canema que foi de 79 a 81 e o entre 84 o Sol Carvalho tem essa experiência tem mais experiência nisso participou desde o princípio e também dizer o seguinte talvez recuando um bocadinho mais para nos podermos encontrar nesta discussão dizer que o cinema em Moçambique como em qualquer outra parte do mundo teve 3 fases a primeira foi a implantação do cinema em Moçambique que acontece em 1907 o cinema surge em 1895 a implantação do primeiro cinema em Moçambique da sala de cinema em Moçambique em 1907 mas é preciso recordar que a África Sul teve antes e o Marrocos também teve antes muito antes de Moçambique e nessa altura o cinema tinha uma função meramente comercial portanto era o boom que aconteceu na França e depois o Irmão Lumière fizeram uma grande pressão de modo que o cinema fosse expandindo pelo mundo todo até que chegou cá em Moçambique mas por volta de vamos dizer finais do século XIX então o governo colonial português entende começa a perceber-se desta função política que o cinema tinha e então começa a usar o cinema para fins políticos de propaganda do próprio regime colonial e também para começar a reprimir aquilo que era portanto a intenção dos moçambicanos se reconhecerem auto-reconhecerem portanto teve uma função política que foi a segunda função das salas de cinema não do cinema em cima das salas de cinema e posteriormente também portanto saltando logo depois da independência nacional a Fralimo também volta eu digo Fralimo frente da libertação de Moçambique não Fralimo partido ok preciso distanciar as duas coisas portanto era Fralimo que era o movimento de libertação que libertou o país e continuou a organizar o país politicamente e do seu ponto de vista de pensamento do Estado e nessa altura também como disse o Sol não tínhamos televisão tínhamos apenas a rádio este país como sabemos tem várias línguas nacionais cada região falava a sua língua então o cinema tal como aconteceu na União Soviética logo após a Revolução de Outubro usou-se o cinema como uma grande máquina de mobilização política do povo para o seu engajamento portanto na política que se pretendia portanto aqui o cinema vem a ter portanto uma importância ideológica partidária posso assim dizer ok falava-se nessa altura de construir o homem novo um homem com nova mentalidade não é desconstruir o pensamento colonial através só através do cinema é que era possível porque como eu disse falavam-se várias línguas e o cinema portanto nem precisava de questões entendessem português e isto vou fazer uma introdução para falarmos depois do cinema móvel bastava que a imagem chegasse à população cada um interpretava as coisas como tinham que ser e por aí a Félix fazia do cinema portanto usou o cinema como a sua máquina de mobilização das massas no sentido de mudar este pensamento mas fazendo mais um salto respondendo a pergunta que colocou como é que funcionava o cinema móvel o cinema móvel tinha exatamente esta missão primeira que era fazer chegar o cinema aos pontos mais recóndidos do país lá na localidade onde passa a expressão aquelas pessoas nem nunca tinham visto sequer um carro a passar mas o cinema chegava lá como é que isto era feito como o Sol Carvalho disse tínhamos películas em 35 milímetros e tinham em 16 35 eram aquelas grandes que eram projetadas nas salas de cinema basicamente e em 16 milímetros são aquelas que geralmente seguiam para o distrito porque eram mais pequenas mais compactas não é e havia também equipamentos que eram vindos da União Soviética nessa altura que eram os carros móveis e os projetores Ucraína que é os projetores sul-africanos perdão soviéticos então eram produzidos os filmes aqui semanalmente tinham que estar pronto o Sol e os outros mais velhos nem dormiam nessa altura tinham que confrontar tudo até pior era uma obrigação até a LM os aviões podiam parar na altura não levantavam voo enquanto os filmes não estivessem prontos para partir isso aconteceu muito por várias vezes pequenos atrasos portanto e depois tratava-se um bocadinho os aviões tinham que parar à espera do Cuxa Canema para fazerem chegar o cinema a todo o país e o Cuxa Canema portanto os filmes saiam daqui eram distribuídos pelas províncias havia delegações o Instituto Nacional de Cinema tinha delegações em todas as províncias os filmes chegavam lá e de lá portanto eram distribuídos tínhamos projecionistas que se deslocavam para as diversas localidades tinha lá os carros que permitiam todo o terreno conseguiam entrar lá pelas localidades mas a verdade é que naquela mesma semana todo moçambicano tinha que assistir o Cuxa Canema e também era obrigatório em todas as salas comerciais que se passasse o Cuxa Canema isso era obrigatório portanto eu às vezes quando converso digo que o Cuxa Canema era o que hoje podemos chamar de telejornal eram notícias da semana que eram passadas a população toda agora qual foi o impacto disto foi exatamente isto é que as pessoas começaram a conhecer o país houve mobilização muito grande ninguém neste país desconhecia a imagem ou melhor desconhecia a Samora Machel todo mundo a conhecia e eu vi o discurso da Machel através do do cinema móvel então seria isto o cinema móvel não é? agora com relação a atualidade das salas de cinema eu penso e o Sol estava a dizer com toda razão que não é sustentável manter uma sala de cinema nas dimensões de escala é impossível reformulado talvez sim talvez não isto ainda é uma discussão porque se se trata de um cine-teatro portanto a função da sala não é só o cinema mas também o teatro aqui é chamado também o teatro o que é que o teatro está a fazer? então o cinema e o teatro têm que estar juntos na luta para a preservação deste património não é? e isto não quer dizer que mais tarde não venham a ser necessárias estas grandes salas ninguém sabe o que há de acontecer daqui para frente como estamos a ver hoje em dia o cinema 3D já está sendo posto de lado portanto já se estão a recusar os grandes fabricantes os grandes produtores a produzirem 3D volta-se a dimensão as duas dimensões a Sony já largou praticamente hoje estamos a assistir por exemplo a retoma dos discos de vinil tudo está a voltar a história volta a refazer-se será que as salas se nós destruirmos a elas será que não serão necessárias um dia? quer dizer há muitas questões que se colocam mas por outro lado também é preciso entender outra questão também que o Salto Carvalho coloca aqui com relação aos direitos de distribuição a Luzumundo na verdade tinha esta obrigação e de acordo com aquilo que foram os acordos iniciais a Luzumundo tinha a obrigação de trazer os filmes para as suas salas e alimentar as salas dos outros exibidores isto foi um acordo que existiu mas não cumpriu a Luzumundo não cumpriu ela distribui para si própria ela tem uma licença até hoje que é de distribuição e exibição mas ela não distribui que soluções? uma das soluções encontradas eu me recordo do Doca Nema 2010 em que esteve cá uma consultora brasileira que só trabalha com a Clarice que fez um estudo sobre cinema digital em Moçambique que provavelmente seja uma das saídas em termos de infraestruturas ok? e penso que é possível sim que nós tenhamos pequenas salas de 100, 200 lugares implantadas uma em cada localidade todas elas ligadas em rede não é? de modo que um filme que está a ser exibido em Maputo estreado em Maputo seja possível estreá-lo por todo o país ao mesmo tempo isso é possível porque o estudo já foi feito inclusive houve algumas alguns interesses demonstrados quer pela TDM como pela GAP na altura que estavam interessados em entrar neste negócio porque a rede de telefonia está espalhada por todo o país do norte a sul então é possível sim que dentro de pouco tempo pena é que a legislação moçambicana infelizmente da legislação cinematográfica não não dá importância devida as salas de cinema infelizmente continuamos a pensar aliás é uma legislação que foi feita tendo em atenção aquilo que foi o pensamento de 75 fazer do cinema portanto uma máquina ideológica provavelmente seja este pensamento porque na área comercial que seria a parte de distribuição como a área de exibição estão esquecidas aliás a exibição foi remetida aos municípios aos dirigentes dos municípios isso é uma aberração mas pronto não viemos aqui para discutir leis estamos apenas a tentar portanto construir ou desconstruir pensamentos à volta das salas de cinema em Moçambique a verdade é que existe sim um plano existe um estudo feito é viável é possível e pelos estudos feitos Moçambique está a precisar nesta altura de cerca 3 mil salas para que digamos que estamos minimamente temos uma mini cobertura de salas de cinema em Moçambique mas são pequenas salas de 100 200 300 lugares mas atenção quando nós falamos de salas de cinema quero fazer aponte para a sua segunda pergunta que é com relação ao cinema e à arquitetura estamos aqui neste espaço poderíamos dizer que estamos em uma sala de cinema mas ela não é uma sala de cinema é um auditório ou um espaço de exibição nós temos três níveis de espaços ou locais de exibição que são pontos de exibição que nós conhecemos que são aqueles pequenos e esse ponto de exibição surge por volta dos anos 90 com o surgimento do vídeo temos uma salita pequenininha um televisor um leitor de vídeo algumas pessoas sentadas e são os pontos de exibição depois temos os espaços é daí que somos amigos disso que temos 142 salas de cinema na verdade não temos 142 salas temos 142 espaços de exibição e o país tem apenas 42 salas porque é isto porque um espaço para que seja considerado sala de cinema obedece a requisitos daí grande pena se nós tivermos que destruir as salas que nós temos ficaremos sem sala de cinema teremos apenas espaços e vai ser grave não é? uma sala de cinema obedece portanto a uma série de requisitos que vai e segue vários processos começa o técnico da área de cinema que ele faz o estudo a partir de uma da definição do número de lugares que se pretende começa todo um estudo espaços altura largura comprimento disposição da cabine tudo isso mais isso compete ao técnico de cinema aí está a relação é o cinema e depois passa para o engenheiro civil que depois faz seus cálculos de construção e finalmente termina com o arquiteto que faz aquilo que lhe compete fazer depois deste estudo ok? porque sem este arquiteto a sala de cinema não existe não existe porque não é uma caixa uma sala de cinema não é uma caixa não é? há aspectos de ordem tecnológica que tem que ser observadas que o arquiteto também tem este aparato bem eu não vou me prolongar muito também porque parece que nós quando começamos a falar misturamos mil e uma coisas ok? perfeito bom eu não vou comentar essa última questão sem comentários eu acho eu acho que isto é uma primeira uma primeira podemos chamar-lhe uma se é uma mesa redonda vamos chamar-lhe uma primeira ronda eu sei que há muitos assuntos ainda que ficaram no ar eu próprio tenho assuntos também gostaria de partilhar convosco ou pelo menos de ouvir a vossa opinião mas eu 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 vou lançar um desafio ao público primeiro para se tem alguma tem questões sobre o que já foi já foi muita coisa dita aqui já se tocou em vários aspectos tanto da história das funcionalidades das salas da descontinuidade das mesmas do problema do comércio do pronto há muitos muitos assuntos que já foram abordados portanto eu eu passaria eu passaria a palavra a quem quisesse fazer alguma intervenção alguma pergunta alguma consideração sobre o que já foi dito até este momento faz favor a questão é para o Sol de Carvalho o cine teatro se cala não é rentável mas será que se nós destruirmos por não ser rentável destruirmos e fazermos um um espaço mais pequeno não para mil e duzentos como conforme disse mas por exemplo para duzentas trezentas pessoas será que já não estamos a aceitar que o cinema é algo que não é economicamente e culturalmente rentável estamos a render-nos que ok não tem pessoas que preenchem esses militares lugares então é melhor destruir e assim estamos a aceitar que o cinema não evolui e parece que já estamos também a a criar uma barreira ok não evolui e parece que não vai evoluir não resta uma esperança então o melhor é mesmo termos duzentos a trezentos lugares será que isso será que isso é é a solução mesmo é ilustre vamos imaginar que estamos numa redação já era o que está tempo onde o senhor trabalhou eu entrei lá depois muito depois muito depois estamos numa redação os assuntos são discutidos abertamente eu entendo que este auditor não se cansa quando a gente vai abordar aquilo que vamos abordar mascarinha deixa lá de andar aí desculpa olha numa redação é assim olha levanta-me se tu dizes que o samara machel usou o cinema e usou e usou bem aquele filme de revô é uma puta qual o encadramento que vossa excelência faz neste tempo pré-eleitoral boa tarde boa tarde meu nome é Saito Juma estudante de cinema primeiro ano no ISARC retivo aqui dois assuntos importantes usa o micro por favor retivo aqui dois assuntos importantes falou-se do Cuxa Canema como alavanca para o cinema moçambicano mas nós já temos os cinemas há muito tempo em que momento se perdeu o professor Mascarenhas falou a televisão veio para desconstruir a ideia das pessoas irem ao cinema eu particularmente cresci no cinema Scala aos finais de semana nas matinéis e a dado momento tudo mudou o Sol de Carvalho é dono do cinema Scala é pai em algum momento quero acreditar que para ele rentabilizar tem lá os Joey Williams e tantas outras igrejas que acabaram ocupando parte da estrutura do cinema nacional o que é que se pode fazer tendo em conta o cinema Scala como para alavancar para voltarmos aos cinemas a ideia de rentabilizar os espaços dos cinemas nacionais tem o Olimpia tem o cinema na Avenida de Angola que lê um covil de bandidos ninguém mais quer alugar aquele espaço o que é que pode-se fazer para voltarmos ao cinema nacional irmos às salas de cinema aos finais de semana por exemplo já que falaram tocaram na queda do cinema tradicional nesse caso exibido em salas de cinema face à televisão e às plataformas de VOD de vídeo on demand como a Netflix etc etc então e falaram também do Luz do Mundo e os direitos que o Luz do Mundo tem de exibição e distribuição exercendo só a exibição e não a distribuição a minha questão é se acham que caso a Luz do Mundo fizesse a distribuição das obras cinematográficas como devia ainda assim teríamos as salas cheias de Moçambique por exemplo vamos olhar para a cidade de Maputo temos as salas do Luz do Mundo cá e na Matola se acham que ainda assim existiria espaço para encher quer dizer se as salas ainda teriam o mesmo nível de clientela que a Luz do Mundo tem caso a Luz do Mundo distribuísse as obras cinematográficas se é que não teríamos os mesmos problemas ou ainda piores até porque eu acho que eles só não fizeram isso com medo de enfrentar esses problemas financeiros etc com falta de clientela e queria acrescentar mais algo eu eu levantei essa questão porque na minha percepção eu acho que os problemas que o cinema tradicional enfrenta não são só verificados em Moçambique eu acho que é internacional até certo ponto porque essas plataformas estão em todo o mundo mesmo porque lá fora é ainda mais avançada e grandes diretores cinematográficos como Quentin Tarantino Spielberg manifestam sua sua insatisfação com plataformas de video on demand o tempo todo como a Netflix que tem faturado muito com isso eu chamo Manuela Soeiro do Teatro Avenida eu adquiri aquele teatro porque estava abandonado e para se assistir a um filme portanto mesmo após a independência para se assistir ao filme só se podia assistir no balcão porque a água fechava as cadeiras até a entrada da plateia portanto ao ficar com o Teatro Avenida consegui com um grupo de pessoas limpar aquela água fizemos várias peças de teatro ou de cinema mesmo com aquela água mas antes só queria dizer uma coisa parece que o Sol de Carvalho foi professor foi mentor ele também foi o meu mentor eu aprendi muito com o Sol de Carvalho em produção produção teatral porque ele tinha uma uma facilidade e capacidade de na produção de projetos de teatro de cinema e nós e eu aprendi muito a partir da sua experiência e também como jornalista também ter uma visão muito clara da situação moçambicana mas quero dizer uma coisa ao ficar com o teatro eu pensei que pensei que seria capaz de segurar aquele teatro o Teatro Avenida que se chamava Cine Teatro Avenida porque primeiro a ideia era aquele teatro ser um teatro aquele cinema ser um teatro tanto que quando ele abriu a primeira a primeira atividade que teve lá foi uma peça de teatro veio uma revista portuguesa fazer o teatro ali eram todos portugueses havia só um moçambicano negro lá porque era o criado então tinham que chamar um moçambicano para fazer aquele papel portanto começou com uma um teatro revista ali naquele teatro mas depois o teatro não dava fazia-se pouco o teatro havia dois grupos da universidade o Teo e o Talm que faziam um teatro ali mas era o cinema que dava portanto que era era forte naquele lugar agora eu lembro-me que não há dúvida que o cinema em Moçambique tinha uma força extraordinária do Rovuma ao Maputo eu vivi muitos anos em Pemba e todas as semanas havia uma estreia em cada cinema assim como aqui em Lourenço Marques havia uma estreia e durante uma semana as salas enchiam mesmo fosse bom filme ou não mas as pessoas já estavam habituadas às terças era no Gil Vicente aos domingos era o sábado era no Manuel Rodrigues portanto como podem ver havia uma organização eu quero dizer o seguinte não há dúvida que havia uma grande grande procura do cinema todas todas as salas enchiam sobretudo começavam no seu dia de estreia havia uma máquina de publicidade saiam sempre nos jornais nos vários jornais as publicidades daquele filme e isso era muito bom havia também um calendário havia para além da publicidade havia também a lista de todos os filmes que iam passar nas várias cidades nas várias salas mas isto não era só em Lourenço Marcos era também e Maputo mais tarde era também nas outras províncias portanto era uma máquina é verdade que depois veio Cuxa Canema que era muito bom mas antes do Cuxa Canema antes de qualquer filme nesse tempo havia também não sei como é que se chamava apresentação eram notícias mas havia um nome específico de atividades que existiam no país e isso trazia muito público também porque as pessoas viam-se retratadas lá portanto havia coisas que puxavam o público entretanto com os problemas da guerra interna tudo mais e depois também depois da independência começaram a ficar muito caros os direitos os direitos da compra dos direitos dos filmes era muito muito caro então os filmes que nós tínhamos na sua maioria eram soviéticos me lembro na sua maioria não quer dizer que não houvessem outros era muito raro ver de outros de outros países ou de outras companhias portanto isso era muito era muito caro e não não havia não havia não havia possibilidade de se fazer cinema porque essa máquina foi se rompendo foi acabando começamos com o teatro ao ficar com o teatro fizemos várias peças esporádicas etc mas depois quando assentámos mesmo lá começamos formamos o primeiro grupo profissional para dar continuidade porque o que de facto faz que as coisas continuem é a continuidade que era muito difícil os grupos por exemplo apresentavam de teatro estou agora a falar apresentavam a peça uma vez só e pronto depois de termos feito o grupo profissional começámos a fazer chegávamos a apresentar cem vezes a mesma peça seguido seguido portanto só para dizer que a continuidade é muito importante então eu quero dar um louvor às pessoas que estão os cineastas do cinema porque o esforço que fazem para apresentar os seus filmes já que é tão difícil trazê-los para cá de fazer os nossos próprios filmes e não há dúvida que cada vez mais houve agora um período há pouco tempo um período de marasmo que não existia nada praticamente os cineastas não tinham grandes fundos porque o cinema é caro mas depois começou está a começar a sentir-se o desenvolvimento este museu que vai aparecer ou que já está estas atividades anuais de festivais de cinema de fazer ciclos de cinema algumas vezes quem safa os cinemas que estão aqui são as próprias embaixadas que tem um ciclo de cinema ou africano quando pode não ser embaixadas mas é um grupo que faz ciclos de cinema de vários países isso também traz público e agora ultimamente estão a acontecer as salas com cinema também ciclo de cinema ou então uma vez por semana tem um filme nós próprios ali estamos a dar pedem-nos para fazer ciclo de cinema fazemos porque de facto começa a aparecer um público antes havia sete ou oito pessoas agora já vemos sessenta setenta pessoas o que é muito bom então é só para dizer que de facto a continuidade estas organizações que estão a aparecer de cinema são muito importantes mas muito importantes isso vai crescer o cinema e nós temos que ter paciência um pouco e os nossos cineastas começarem a pensar que os moçambicanos são capazes de se apresentar como atores de cinema e eles vão ficar muito felizes porque de facto estão a ser vistos pelo país inteiro portanto parabéns para estas organizações não vamos pôr o Scala na concentração desculpa há aqui questões que eu acho que são que foram mesmo que são importantes e eu acho que deveríamos vocês deveriam conversar primeiro é a questão da reforma o que é o Scala o que é possível refuncionalizar não é o que fazer deitar abaixo dividir por quatro cinemas ou cinco cinemas o que acham sobre o assunto é uma questão colocada a outra é a questão da descontinuidade do Cuxa Canema que foi uma coisa portanto era uma atividade do cinema como um vínculo político o que é que acontece hoje como é que é hoje a terceira coisa que me parece bastante importante aqui é o problema da comercialização a comercialização do cinema o problema da comercialização do cinema o que significa na indústria esta indústria do cinema o que é que significa comercializar e porque que as salas não estão cheias ou estão cheias portanto esta questão eu acho que é bastante seria bastante interessante abordarmos aqui faz favor Liana eu estou de acordo se a gente quiser fazer um debate sobre o Scala eu posso vir cá outra vez mas não gostaria que este debate ficasse concentrado sobre o Scala só por razões que acho que era bom pode ser não há problema eu estou disposto a essa discussão acho que é até muito interessante mas quero dizer duas coisas que eu quero dizer como base primeiro eu tenho um filho que tem 36 anos agora e às vezes quando falo com ele o que é que vais fazer com o Scala não sei o que o pai não quer saber nada disso e essa é um bocado a resposta e eu olho para esta planteia aqui e vejo que a esmagadora maioria que está aqui presente podiam ser meus filhos vamos dizer em termos de idade em termos de raça não em termos de idade podiam então eu preciso responder a uma questão para vocês que é vocês estão nós estamos interessados em guardar as coisas do passado porque nós os velhos temos a mania de dizer ah no meu tempo era assim no meu tempo era bom no meu tempo não sei o que no meu tempo não sei o que vocês não querem saber nada disso e acho muito bem que não queiram vocês querem saber o que é que podem fazer agora o que é que se pode andar agora e como é que eu me vou desarrascar quando sair da escola e como é que eu vou então eu acho que este ponto é um ponto importante que é nós não podemos como postura como postura política filosófica e social continuarmos a olhar para um passado para guardar uma um sítio porque é histórico apenas porque é histórico porque eu tenho que fazer variedíssimas perguntas sobre se vale a pena guardar aquele sítio como histórico este engenheiro aqui ao meu lado desculpa este arquiteto aqui ao meu lado tem que me dizer já o Scala é super importante por causa disto 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 mas eu posso perguntar vamos investir no Scala ou vamos investir no Grande Zimbábue ou na Ilha de Moçambique quer dizer porque não há dinheiro para tudo não é possível não há mercado não há condições temos que definir prioridades e temos que definir porquê fazemos e por isso eu costumo muitas vezes fazer uma pergunta muito clara a muita gente que diz guarda o Scala guarda o Scala guarda o Scala assim como está não podes mexer eu digo assim o Scala tem que guardar porque é património porque é uma história não chega a ter 100 anos é classificado como difícil história é mas se eu vendesse o Scala é que o dinheiro do Scala eu fizesse 3 filmes um em Cabo Delgado falado em Suaíli que ainda não fiz já fiz em Macua já fiz em Chitua já fiz em Xangana mas ainda não fiz em Suaíli outro falado em Nianja ok e mais outro falado em Nidau e fizesse 3 longas metragens daqui a 50 anos ficávamos ou não ficávamos em Moçambique com património que se calhar era mais importante que o Scala se calhar não estou a dizer que sim ou seja daqui a 100 anos alguém ia dizer como é que se falava Nianja há 100 anos lá atrás e tinha um filme para ver isso que servia para estudar então quando eu penso em património e o que é que eu devo deixar é mais importante eu ter deixado neste momento uma bata-bata que fiz uma bata-bata é que é falado em Xangana o Xangana que é falado na zona de Chibuto e que daqui a 50 anos as pessoas podem olhar para aquilo filme e dizer vamos ver como é que se falava vamos ver como é que era vamos ver como é que é é um património que está ali mas não é olhado como património então há aqui esta tendência me desculpem há aqui esta tendência de olharmos para o património apenas como aquela coisa física que tem o edifício que foi construído lá nos anos atrás e tal e às vezes património não é às vezes todos sabemos que o património não é só isso então é preciso tomar este balanço o segundo ponto que eu queria colocar que é uma questão de base e depois eu posso responder as perguntas é o seguinte já toda a gente aqui ouviu falar do Black Panther do filme Black Panther que saiu o filme Black Panther custou 300 milhões de dólares sabem qual foi o lucro? foi a dívida de Moçambique toda 2 bilhões lucro de um filme foi a dívida toda de Moçambique de um filme em Hollywood o cinema está em crise o raio de parte é que está em crise não está nada percebe? está a produzir dinheiro e muito ok? então não vamos pensar cinema e aqui tenho que falar com a pessoa que estava lá também nós temos é por isso que eu estou a falar juventude e coisas eu não não estou gosto muito de me sentar não se cala naquelas cadeiras bom agora como tenho problemas de costas já fica um pouco chato sentar naquelas cadeiras e tal porque são cadeiras que tenho 80 anos e tal e fico ali não mas prefiro me sentar nestas são mais cómodas para mim estou a dar um exemplo não é que eu não sinta um prazer histórico naquilo mas tenho que perceber como é que eu vou adaptar para produzir as novas produzir dentro das novas circunstâncias considerando uma coisa fundamental que é o seguinte é que eu continuo a criar atenção porque este é que é o ponto essencial é o ponto da criação então eu não gosto de chamar cinema e televisão eu gosto aquilo que os americanos chamam que é moving pictures imagens de movimento então o que aconteceu historicamente é que há uma deslocação dos eixos de produção e de visão ok entre aquele núcleo do platô com as máquinas e tal para o sistema digital e para a televisão o problema é que se continua a apresentar numa enorme guerra entre cinema e televisão não é não tem que ser ok e se nós vamos verificar o último filme do Spielberg ele discutiu muito eu vou libertar o filme em cinemas ou vou libertar na cabo na tv cabo e se calhar vou ganhar mais dinheiro libertando na tv cabo ou seja as novas tecnologias e aí já estou a começar a responder a algumas das perguntas as novas tecnologias abrem uma série de novos horizontes mas uma série muito grande de novos horizontes sem cortar aquilo que é essencial que fez vocês decidirem ir para uma escola de cinema que fez a mim fazer cinema que é um processo de criação que o arquiteto antes de mais nada é um criador um criador de espaços um criador de nossos espaços então os veículos vão mudar com o tempo os veículos vão mudar com o tempo as bases onde nós estamos a trabalhar vão mudar com o tempo o que não muda é o processo de criação é a nossa capacidade de olharmos para a realidade engolirmos e vomitá-la de outra maneira transformando-a isso é um processo de criação e no processo de criação esse é que não muda agora há processos de criação que se tornaram chatos burocratas como é o processo de televisão que filma 16 cenas por dia e depois eu digo assim não 16 cenas eu faço de um take de uma cena só para conseguir que o ator funcione bem então o que pode-se considerar ok a televisão tem que produzir as 16 cenas no mesmo dia eu tenho que produzir um take ok mas a televisão tem a obrigação de passar o meu filme da mesma maneira como tem a obrigação de passar o outro então o que aconteceu foi uma deslocação uma deslocação daquilo que eram as salas de cinema que eram vistas porque reparem aqui o meu colega de lado está a dizer possibilidade de passar o filme em todo o país mas então se o filme for estreado na televisão não passa em todo o país logo ok e fazer sair um sinal de televisão para um ecrã grande de 4 metros não se consegue fazer hoje com uma tecnologia super barata e super simples claro que se consegue aqui responde ao problema da Manuela e obrigado de qualquer maneira para outra parte mas é há soluções que são soluções baratas que precisam de que alguém olhe para elas e que efetivamente as execute até um nível prático porque a história do cinema digital é verdade existe um plano existe uma possibilidade era tecnicamente possibilita essa possibilidade das pessoas verem cinema mas entretanto o povo já resolveu o problema senhores eu quando fiz o Teias de Aranha nós fizemos 400 exibições na comunidade e sabem onde é que nós fazíamos as exibições precisamente nas salas de bairro sala de bairro com aquelas cadeiras assim muito desarrascadas com uma televisão lá acima ou seja esses sistemas existem até hoje mas não estão devidamente enquadrados e são muitos milhares de pessoas que assistem a filmes todos os dias e se considerarmos a televisão são muitos milhares de pessoas que assistem a filmes todos os dias agora da mesma maneira como eu às vezes visto uma roupa mais barata e noutros dias prefiro vestir uma roupa mais cara mais cerimónia etc eu também às vezes gosto de ir ver o cinema com o som surround com coisa grande e não sei o que ainda agora estou com discussão cada vez que o meu filme passa sem ser com as melhores qualidades eu fico todo zangado pronto mas isso é o meu trabalho de garantir que a qualidade é cada vez maior mas a possibilidade é grande se houver organização e se houver quem olhe para esse assunto de uma forma organizada me desculpe eu estar a fazer este pressuposto mas este pressuposto é muito importante para a gente olhar que eu não acho que haja uma crise de cinema acho que as salas têm que ser recondicionadas acho que pode haver muitas salas no país o sistema de comunicação por digital por passagem do filme já está a ser feito a nível das grandes salas hoje em dia já não se traz a película hoje em dia compra-se os direitos o filme é descarregado num disco e é automaticamente liquidado passado seis semanas ou sete semanas desaparece do disco pronto isto faz-se hoje hoje nos Estados Unidos fazem assim o DCP o DCP são oito discos e a máquina aqui os discos aqui recebem os filmes todos que sabem que vão ser destruídos daqui a quatro semanas ou cinco semanas quando acabar o direito portanto há muitos modelos para fazer há muitos modelos há capacidade de imaginação há vontade depois há os problemas os problemas são sérios nós estamos a fazer os bilhetes de cinema a metade do preço estamos a fazer bilhetes a 50 paus para estudantes estamos temos com 200 300 400 pessoas a mostrar cinema africano e moçambicano só a mostrar cinema moçambicano toda a gente se queixa que não mostra cinema moçambicano mas quando a gente faz as exibições eu fico super feliz quando tenho 300 pessoas mas são 300 são 300 e passo três vezes o filme já não tenho mais público são mil pessoas duas mil pessoas nós temos duas mil pessoas em Maputo com capacidade financeira que querem ir ao cinema porque depois há outras que gastam dois mil ou três mil no restaurante tudo bem estou a falar em termos das pessoas das pessoas que e depois temos o problema das horas e as pessoas têm que ir para casa e tem o chapa e tem essas coisas todas nós temos um problema de uma situação social em Moçambique de pobreza que não dá um público uma massa crítica muito forte reparem eu termino aqui quais são os países que têm sucesso em salas de cinema quais são Estados Unidos China Índia Nigéria estamos a ver já o que é comum esses quatro países são mais de 60 milhões só os países com muitos milhões de pessoas é que têm massa crítica para o cinema em sala ser uma solução para uma parte dessa população e ter rentabilidade outra questão tem a ver com os hábitos culturais nos Estados Unidos as pessoas vivem a cultura na rua não vivem a cultura em casa o hábito de sair à rua é moçambique não dá não dá uma pessoa acabar de trabalhar às três ir a casa vestir-se voltar para vir ao cinema apanhando chapa e depois ir não dá então esses problemas todos existem mas eu penso que é possível fazer em relação ao Scala não sei menina não sei o que é de fazer em relação ao Scala sinceramente ok eu neste momento digo se alguém chegar a dizer assim só toma lá um dinheiro faz três filmes eu acho que vou vender o Scala estou a dizer isto publicamente para fazer filmes não é para eu ficar rico não é para isso é para fazer filmes porque aí vou discutir ok o Scala foi liquidado para fazer património também de outra maneira se calhar outras soluções mas neste momento uma obra no Scala custa um cento eu não consigo dar filmes no tofo agora sabe porquê porque o ciclo arrebentou há dois anos arrebentou o teto eu nunca consegui fazer uma quinhenta de lucro em Nhamban tivemos sempre nós a financiar todas as sessões que passavam lá não tenho dinheiro para fazer aquilo para cobrir aquele telhado fui pedir a todos os patrocinadores não há porque essa história também das embaixadas atenção eu já sou do tempo Manuela sabe disso eu sou do tempo em que fazia projetos de 400 mil dólares hoje não faço projetos de 40 eu com 25 anos de experiência para falarmos como estamos a falar aqui concretamente a situação mudou muito nesse aspecto e nós temos que nos rascar e adaptar a essa situação agora é preciso encontrar soluções para a malta nova para saber como é que temos que fazer e não é esta solução de dizer eu vou para a escola e saio da escola vou desarrascar rapidamente numa televisão porque nós temos que ir a televisões de canal aberto então há de haver emprego para nós e claro que as pessoas não querem trabalhar no cinema ou quando voltam a trabalhar no cinema aconteceu-me com pessoas que estão presentes nesta sala várias pessoas que estão presentes nesta sala que são meus filhos cinematográficos vou dizer assim ou seja que trabalharam comigo chegou uma certa altura e disseram tem ali um sítio de uma instituição para fazer filmes institucionais que me pagam mais que tu portanto eu vou ok vai eu não posso queixar-me dessa pessoa porque essa pessoa vai dizer mas olha lá vais parar de ser artista é para a paciência é para a paciência é para a tenho meu filho é para a paciência esta é a realidade concreta obrigado Sol por esta escola ok eu iria só complementar aquilo que o Sol disse não iria crescer até lá muito e começando pelo fim mesmo e repisando o que o Sol disse que realmente o cinema não está em crise o cinema não está em crise o que nós temos é um déficit de sala e cinema e que elas estão inoperacionais por várias razões que aqui também já foram apontadas mas cinema como arte não está em crise portanto tenhamos isto em mente e depois há outra questão também que poderia também é com relação às salas e cinema disse bem o Sol e talvez não tenha ficado muito claro e ele também que tocou nesse assunto com relação às salas de exibição formal a que ele se referia são os chamados que eu disse no início pontos de exibição que é onde tem lá uma construção feita de barro tem lá um televisor tem lá uma televisão que de acordo com as estatísticas do Instituto Nacional de Cinema refiro ao ano 2012-2013 tínhamos cerca de 5 mil casas deste género isso também consta daquele estudo da Clarice exatamente 35 mil casas portanto quando se fala de refazer este sistema de exibição é nesta perspectiva portanto estas mesmas salas informais algumas as que se mostrarem mais adequadas em locais privilegiados portanto haja esta reformulação ok mantém-se os sítios há uma reformulação em termos infraestruturais e de equipamentos porque se estão com o televisor vamos pensa-se em meter lá um projetor digital de modo que consiga estar em rede e seguindo este princípio de distribuição de direitos de forma digital também portanto há um como é que chamaríamos há uma senha um código um password exatamente que no projetor está lá implantado o sistema que pronto naquela hora o filme arranca terminado acabou outra questão com relação cinema e televisão também disse muito bem o Sol o cinema não morre não morreu a televisão é uma técnica ao serviço a televisão é uma técnica ao serviço do cinema daí que mesmo no início quem o primeiro diretor da televisão experimental foi o diretor do instituto de cinema portanto quem criou a televisão foi o instituto de cinema portanto não são inimigos portanto são complementares do ponto de vista técnico houve uma evolução tecnológica saímos de cinema para a televisão em termos de distribuição e difusão ou exibição como quisermos chamar em termos produtivos as técnicas ou melhor 80% das técnicas utilizadas na televisão são cinematográficas como retomar também o Sol também falou da distribuição dos filmes da luz ao mundo eu acho que isto é uma questão política portanto nós dissemos no início que a luz ao mundo tem ou tinha ou deve ter a obrigação de distribuir os seus filmes pelos cinemas que foram nessa condição mas estes direitos que o Sol fez referência que a luz ao mundo tem para Moçambique Angola os países todos para a expressão portuguesa não é? penso que é isso abrange todos os países para a expressão portuguesa incluindo o Brasil mas o Brasil pronto tem uma potência como sabemos e conseguiu sair desta isso já vem do tempo colonial eu acho que o governo tem que rever esta situação será que ainda são válidos para obrigar Moçambique é uma discussão que eu penso que está muito acima dos espazadores do cinema dos distribuidores isto é uma questão que transcende este nível tem que ser discutido talvez ao nível de governos será que nós temos que nos digamos sujeitar a obrigações contraídas no tempo colonial e estão em vigor ainda hoje não sei os juristas melhor podem explicar isto mas penso que não pessoalmente penso que não agora quanto ao Cuxa Canema perguntou aqui um estudante do ISARC se era possível retomar é impossível não é eu acredito que o Sol também concorda que o Cuxa Canema é impossível porque exatamente o Cuxa Canema é exatamente aquilo que nós vemos na televisão não é todos os dias o telejornal é o Cuxa Canema só que na versão já digital não é e televisiva não cinematográfica eu fui nomeado para dirigir o Cuxa Canema não enquanto cineasta mas enquanto jornalista só para clarificar exato também era bom só fazer referência também que o Instituto Nacional de Cinema os cineastas estavam ao serviço do Instituto Nacional de Cinema eram tidos como jornalistas porque o INC estava sob não é tutela ou subordinação creio que era tutela do Ministério da Informação eram todos considerados jornalistas e o sindicato era o Organização Nacional de Jornalistas só passa para a cultura creio que lá após anos 80 qualquer coisa que passa a ser tutelada pelo Ministério da Cultura o cinema agora como se pensa aproveitar a sala de cinema é questão do mas vamos falar no geral as salas de cinema como é que se pensa reaproveitar eu acho que isto é uma discussão que deveríamos chamar esta discussão mais a inscrições ligadas ao património não é para se discutir porque uma coisa é por exemplo o que o Sol disse a intenção do Sol e a vontade dele de preservar a história do país por via cinematográfica a outra é preservar infraestruturas agora é uma discussão penso que não terá fim ok as duas são válidas obviamente as duas são válidas mas para uns pode valer valer mais uma do que a outra eu penso que é tudo tentamos responder as perguntas penso que conseguimos obrigado eu de facto eu não queria fazer comentários sobre sobre algumas coisas mas em relação em relação ao património tenho que considerar o seguinte o património no edificado tem a ver tem a ver muitas vezes com aquilo que é não é só não é só um problema de história por vezes o próprio edifício por si ele pode ser representativo pode ser pode marcar uma determinada um estilo de arquitetura um estilo de desenho de desenho que é representativo de uma determinada época e que deve ser preservado por isso portanto a questão não é só pela simpatia e pela história a história faz parte também mas o edifício quando é classificado à volta da classificação tem outros elementos que tem que ser todos considerados no caso do Scala o Scala o Scala não tem o mesmo valor patrimonial por exemplo como edifício que tem um África que tem um Gil Vicente ou que tem ou que tem o 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 texto tem aspectos tem muita importância o Scala deve ser dos melhores espaços sonoros cénicos e com som o gestor de soldo disse-me no outro dia que é dos piores que ele encontra é bom é bom para falar para fazer teatro, mas não é bom para pegar uma aparelhada o Gustavo estava a dizer que devia usar pláculas de esfera ouvida para arrebentar com aquilo tudo não, o que eu estou a dizer é, eu estou a referir em relação àquilo que eu vi de uma pessoa que dirigiu musicalidade ali e ela manifestou um grande apreço pela qualidade sonora acústica da sala portanto ela entende de som bom, mas isso agora a questão essa questão do património é uma questão muito discutível eu não vou entrar nessa discussão eu queria passar então para para a segunda ronda já vi ali um candidato eu gostava de colocar uma questão onde está nessa discussão o posicionamento ou o lugar do Ministério da Cultura o Inac o Inic o Inic sim senhora Inic Amosim o que é que esses fazem para dar resposta a esta preocupação porque não é preocupação apenas de Maputo é preocupação de Moçambique é verdade que muitas salas de cinema Maputo estão marginalizadas mas se formos para Tete vamos encontrar outras situações similares se formos para Cabo Delgado Uniaça enfim todo o país mas temos órgãos de tutela do Estado que estão conscientes desse problema onde estão para nos dar resposta é verdade que estamos aqui a discutir como produtores como técnicos porque nós queremos essas salas para expormos o nosso produto mas estão no poder de algumas instituições que nós conhecemos e eu esperava que essas instituições estivessem aqui para nos dar resposta eu como estudante do ISARC estou com ameaça estou a aprender técnicas para produção de filmes etc, etc mas depois vou expor aonde ok tendo em conta que a televisão faz o seu papel é verdade e as redes sociais e outras plataformas digitais mas em sala de cinema propriamente dito não é e o segundo ponto que eu gostava de opinar na minha na minha visão eu acho que teremos outro problema se tivermos acesso às salas talvez estaria antecipar o problema mas eu acho que também a nossa comunidade a nossa população precisaria passar numa educação estava aqui não me lembro muito bem o nome mas do Teatro Avenida dizia que antes as salas ficavam cheias mas depois o número foi reduzindo 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 alguma coisa está a mudar nos consumidores então a própria plateia precisa ser moldada esse vai ser outro desafio depois de termos as salas e muito obrigado obrigado mas alguém queria sim boa tarde André Baul estudante do Exarq e agora posso dizer que sou produtor realizador e uma das coisas que eu gostaria que refletíssemos também na discussão das salas de cinema com tudo que já foi abordado para mim que talvez seria muito importante se nós formos eu como moçambicano conheço filmes moçambicanos filmes moçambicanos porque estou dentro de cinema porque para a visão que eu tenho como produtor agora lembro que há três anos de atrás tinha uma produção independente de Cano Sul chamado Mdenwa que eram filmes que moçambicanos ouviam que compraram muito filmes produzidos com uma câmera sem muita qualidade mas compravam significa consumia-se porque identificavam-se muito com aquela produção ou com a história retratada então eu gostaria de perceber do solo como um grande cineasta moçambicano o que tem com visão e com relação com isso porque muitas das histórias que nós vemos está mais ligado com a literatura ou segue um livro que muitos de nós dos nossos pais não foram à escola não tem ligação com aquilo ele sente uma dor tirar 300 medicais ou tirar 200 medicais para resolver aquele filme mas aqueles filmes que fazia-se há pouco tempo que acho que o ator faleceu não sei bem porque seguiu um pouco essa história porque foi uma coisa muito interessante tanto a primeira saída ou quando começaram a produzir todos do sul ninguém não vai falar ou quem fala xangana não vai falar de mudanga e não reconhecer o filme então o que o sol tem a ver ou os dois que estão porque entendem muito bem o engenheiro mas carinha é o meu professor por acaso então gostaria de perceber essa história de a pessoa se identificar com a coisa que não seja só lancer uma história ou lancer um filme muito obrigado eu esqueci na minha intervenção de dizer o que é que fizemos no Teatro Avenida para tentar tornar rentável o lugar porque aquilo era depois passou a ser só o cinema nós aquilo que disse o Sol de Carvalho que o 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 queria abrir padarias em todo o sítio eu por acaso não sabia isso mas nós por acaso para conseguir sustentar os atores e dar-lhes um vencimento abrimos uma padaria ao lado fizemos uma pastelaria um café portanto uma série de pequenas coisas e tornámos a nossa sala multiuso portanto nós damos teatro é a nossa atividade principal começamos começamos também a dar cinema começamos a ter concertos de música clássica festivais de o quinani que é festival de dança contemporânea portanto tornámos aquela sala multiuso e ao mesmo tempo que temos essas atividades nós fazemos publicidade daquilo que vai acontecer durante o mês ou durante a semana isso também ajuda muito a pôr aquela sala em movimento portanto era isto que eu me tinha esquecido de informar o que é que fizemos para de facto a sala não ficar morta ou ficar só com pouca atividade Obrigado Eu creio que vamos responder à segunda ronda não sei se será a última vamos ver posso começar posso começar pelo desafio posso começar eu pelo desafio já agora é uma provocação muito grande essa eu estou convencido que hoje em dia não se vai desenhar mais salas de cinema para 1200 pessoas é um absurdo nem nenhum arquiteto em lado nenhum do mundo vai ser contratado seja ele o melhor arquiteto para fazer uma coisa dessas porque isso está em desuso completamente Segundo ouvido do Ministério do Plano da Cultura vai-se construir uma na KTM Não estamos a fazer confusão com salas que são multifuncionais provavelmente para grandes atividades provavelmente o professor Manuela está a falar do centro confúcio isso não é uma sala de cinema claro e não é não é só não é para cinemas não é para cinema é outra coisa nós estamos a discutir o que eu estou a falar a pergunta sim é um centro como este tem razão não é o confúcio o que eu estou a dizer e eu estou a responder à provocação é que aquelas salas que foram desenhadas nos anos em que foram feitas e desenhadas eram espaços para aquilo para o cinema em alguns casos para o teatro ou para a musicalidade também havia também alguns o caso do Manuel Rodrigues o Manuel Rodrigues recebeu até música aconteceu música teatro portanto eram espaços cénicos para várias várias atividades mas eles eram desenhados eram desenhados para isso era aquela máquina essa máquina essa máquina perdeu-se essa máquina com o aparecimento já se explicou aqui com o aparecimento das tecnologias do do isto não é só em Moçambique em todo o mundo com a televisão essa máquina morreu essa grande máquina morreu essa máquina reduziu-se a espaços mais confinados mais pequeninos como diz o Sol de Carvalho cheios de conforto com sofás com pipocas com som não para mais de 100 pessoas e normalmente são máquinas mesmo que estão acupuladas a outras coisas agregadas a centros comerciais portanto são máquinas projetadas integradas e são essas máquinas que fazem dinheiro são essas máquinas que fazem dinheiro porque aquilo são várias salas normalmente nos centros comerciais não é uma sala se fosse uma sala não fazia dinheiro são várias salas com vários filmes com várias sessões para agradar todos os que vão namorar os que vão ver os que vão não sei o que os que vão comer os que vão às compras e têm uma oportunidade e é a maneira de ver o cinema e essa maneira de ver o cinema já não é aquela maneira já não é o cinema daquela sala o que que fica dessas grandes salas ficam ficam as salas bom algumas já não ficam eu quando fui ver o filme do resgate apanhei um susto com o São Miguel porque eu era criança e ia ao São Miguel portanto eu quando vi aquelas imagens do São Miguel fiquei completamente não sabia que aquilo estava sem cobertura portanto aquilo já está em estado avançado de degradação chamei-lhe assim o que fazer com esta coisa eu acho que fazer aquilo que a gente está a tentar fazer que a Diana também está a tentar fazer conjuntamente conosco que é resgatar estas memórias que é agarrar tudo isto estudar estas salas lê-las saber quem construiu quem projetou como é que elas foram feitas que desenho é que tinham que funcionalidades é que tinham e isto é a melhor coisa que a gente pode fazer é divulgar portanto isto é um primeiro passo eu espero que aconteça mais passos porque o material que recolhemos para esta exposição o que está ali não deve ser nem sequer 30% portanto há muito material ainda que não está mexido e eu acho que isto é uma oportunidade até para fazer publicação uma publicação qualquer outra coisa agora em relação concretamente aos edifícios como eu já disse há bocado há edifícios que são que têm que ser vistos de uma maneira com um olho mais 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 há outros podem ser não sei refuncionalizar eu tenho medo de meter meter o pé ou meter a mão sempre em coisas que são que estão na memória das pessoas mas e também não quero referir sustentabilidade nenhuma mas eu acho que há salas que poderiam ser refuncionalizadas como não sei não sei como mas elas poderiam ser poderiam ser mexidas poderiam ser pensadas precisava de haver muito dinheiro para isso precisava de haver dinheiro vontades mas elas poderiam novamente ser o Scala poderia dar dois cinemas ou três cinemas e uma sala de música poderia dar outras coisas podia-se não é que não se possa mexer posso fazer uma provocação a equipe do Dr. Lares fez uma refuncionalização para o Scala custava um milhão e meio de dólares pronto mas custa dinheiro as coisas para fazer às vezes custa dinheiro mas ok portanto eu queria responder a isto obrigado eu não se esqueça que as eleições estão daqui a um bocado não é que eu não queria muito falar de política mas tenho que falar aqui de algumas coisas eu acho que aquilo que a Manuela levantou há bocado é um ponto importante olhemos para o Maputo ok e eu por exemplo faço uma questão que a Manuela não faz comigo mas eu faço com ela só para é uma brincadeira isto que estou a dizer mas assim eu acho que o Avenida é uma sala de cinema cuja funcionalidade para o teatro eu conheci porque eu estive com ela quando nessas primeiras cenas há muitos anos fizemos juntos de ver a água etc não sei o quê é uma sala que está funcional para o teatro eu acho que o teatro o Teatro Avenida deve ser uma referência do teatro em Maputo e portanto esta ideia de o Teatro Avenida ser uma referência do Teatro em Maputo faz todo o sentido para mim como a Fundação Fernando Couto deve ser uma referência em relação a livros como a Minerva comprou o Continental vai ser uma referência de relação em livros e provavelmente o Scala teria de ser uma referência em relação ao cinema ok e depois estou a falar ainda na cidade de Cimentos já chegou a estes burgos mas parece-me lógico que o governo de Moçambique seja ele quem for precisa do Teatro Nacional e portanto a ideia de o África se transformar no Teatro Nacional parece-me de todo títulos lógica posso-vos contar o bom embaixador que chegou a pé de mim e disse nós queremos apoiar o Scala não sei o que não sei o que para fazer isto uma longa história temos dinheiro aqui e no mesmo tempo o Ministério da Cultura chegou e disse nós queremos recuperar o mesmo embaixador e disse nós queremos recuperar o Teatro Nacional e quando a questão me foi colocada a mim mas é lógico vocês como embaixada tem toda a lógica se estão a apoiar o desenvolvimento de Moçambique faça o Teatro Nacional eu não tenho acho que se eu estivesse na posição do embaixador também ia dar o dinheiro ao Teatro Nacional em vez de dar o Scala estou a tentar me explicar bem não é pá claro que custava muito mais que tivesse vindo para mim mas não veio paciência depois o Gil Vicente atenção isto é um ponto importante o Gil Vicente foi revendido isto é uma negociata que ninguém falou nem se fala mas não se percebe foi comprado pela Luz ao Mundo e revendido ao Estado não é o Estado a cidade não sei se já foi pago nem se não a cidade então temos o que? temos o Teatro da Cidade temos a sala a sala que corresponde à cidade então Nacional e Gil Vicente estão estão definidos em termos de objetivo para mim sou tado a dar a minha opinião pessoal então o governo tem que pensar no Teatro Nacional e o município tem que pensar no Teatro da Cidade e daí Gil Vicente e África estão resolvidos então depois é esta coisa que eu estou a falar se o Scala é para ser uma referência do cinema então apontar mais para ali não estou a dizer que o Scala não vai fazer música não vai fazer teatro e até não vai fazer o que nós todos fazemos sessões de igreja atenção já vamos já vamos chegar lá há muito tempo mas todos todos os cinemas de Maputo estão a fazer sessões com as igrejas eu estou a brincar aqui é porque um milhão e meio de dólares não existe meus senhores não é um milhão e meio de dólares não existe 50 mil eu estou a negociar com o banco 50 mil para reconstruir o Scala e diz e se a senhora a gente empresta paga 140 desculpa não é possível senhores eu pedir 50 mil emprestados para reconstruir o Scala e o banco diz-me 140 de volta ok só posso fazer isso se triplicar as sessões de cinema as sessões da igreja que vão à praia para apanhar um bocadinho de areia ok e depois levar lá que é uma areia que está está produzida para fazer a cerimónia no próprio Scala e depois se leva ok um como se diz uma cadeira ok dourada para o padre se sentar e as pessoas darem dinheiro mas isso está-se a fazer no meu cinema que eu tinha vontade às vezes de fazer um ato terrorista mas não posso nem faço nem quero nem sou mas a verdade a verdade é que se nós não tivermos aquilo nenhum de nós sobrevive essa é a coisa portanto vamos ter muito claros multifunção concordo multifunção concordo acho que sim é a solução e o Scala neste momento está a caminhar para aí e posso dizer que o Scala de alguma forma está a conseguir aguentar isso mas meus senhores são 260 mil meticais por mês de despesas no Scala quando não acontece nada que rebenta com um telhado ou uma coisa qualquer e já tivemos duas hipóteses de fogo então nós temos produzir 260 mil por mês e a vender bilhetes a 50 paus não conseguimos esta é a verdade objetiva então tem que se encontrar soluções para isto este é que é o ponto porque dizem há soluções de reconstrução claro doutor claro arquiteto claro que há soluções nós temos o vosso estudo temos outros estudos temos vários estudos temos lá andamos a procura de financiadores nada não existe ok essa é uma situação concreta a sala multifunção sim parece-me que é uma solução nós gostaríamos de cortar a sala para fazer 3 ou 4 cinemas mas isso obriga a obras de construção e nós não temos dinheiro para fazer as obras de construção esta é a realidade e vamos ao banco para pedir e não temos nenhum banco da cultura que nos faça mais volto agora à questão do governo na lei está escrito está escrito claramente que o Estado deve apoiar a divulgação do cinema ok nós pedimos a isenção dos bilhetes porque nós somos muito legalzinhos muito direitinhos estamos a fazer associações comerciais bilhetes carimbados autorização de projeção pagamento da projeção tudo 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 não tivemos isenção meus senhores estamos a projetar cinema moçambicano não tivemos isenção nossos bilhetes 10% dos nossos bilhetes saem para o Estado ok então quer dizer é muito difícil é muito difícil uma pessoa fazer assim e é muito mais difícil quando a gente ouve todas as pessoas de fora que são nossos amigos que sabemos que são pessoas preocupadas estou aqui a dar um exemplo ao meu lado que eu sei que é uma pessoa mais que preocupada que o património mas eu digo olá eu vou partir aquilo desculpa falar a linguagem mas estamos a falar assim quer dizer porque porque as pessoas não vivem a situação de dentro e a situação de dentro é muito difícil de coisa nós temos aqui pessoas que estão que estão a trabalhar no Scala estão aqui e sabem que é muito difícil argumentar aquilo é mesmo muito difícil e tem que se trabalhar tem que se chamar pessoas não sei o que estamos a conseguir fazer existem soluções sim é verdade nós conseguimos negociar nós conseguimos negociar 10 filmes com o avanço do abata-abata para esses festivais eu comecei a negociar filmes africanos filmes fantásticos estou-vos a dizer filmes muito bons ok negociei eles disseram sim senhora 200 dólares 200 dólares é mais que barato ok estou a falar a linguagem porque era uma linguagem que os americanos não vão falar 200 dólares para passar o filme direitos ok a gente tem que traduzir o filme ok custa-nos mais 200 vamos lá ok então eu preciso de ter 200 pessoas na sala para conseguir recuperar isso se não tiver 200 pessoas estou a perder dinheiro a gente vai chegar vai pedir um financiamento ok não temos financiamentos não temos financiamentos para isso ok e todas as pessoas gritam cinema africano cinema africano cinema africano a lei diz as televisões são obrigadas a passar mais de 45% do conteúdo moçambicano digam lá um caso em que a televisão tenha pago a série uma produção de uma produtora independente ou seja tenha feito esta ligação não fazem fazem produção interna então vive-se em situações muito difíceis de conseguir recuperar isso só porque eu sou louco não tenho dúvidas só porque eu sou louco é que o Scala se aguenta ok e a Manuela é outra louca desculpem-me lá pronto é assim há aqui uns doidos que ainda gostam muito disto e estão a aguentar a coisa mas isto não é solução vocês são jovens e vocês têm que agarrar alguém quer me ajudar a agarrar o Scala venha venha eu estou disposto a partilhar mas atenção não venham pedir salários ok percebem o que estou a dizer claro que vocês não vão querer trabalhar vocês precisam ter dinheiro para comer ao fim do mês é lógico percebem então essa dificuldade é objetiva então eu acho que é preciso a gente aterrar sim há possibilidades de organizar um plano sim se o governo quisesse fazer isso connosco sim se por exemplo os cinemas de subúrbios claro havia muita possibilidade é o que falou são 35 mil salas de cinema então custava alguma coisa começar a pensar um bocadinho pelo menos escolher dessas 35 mil digamos 200 não estou a falar de 35 mil estou a falar de 200 escolher 200 dizer ok vamos apoiar vamos pôr aqui o sinal da net vamos fazer assim vamos pôr um ecrã maior você fica aqui tem aqui os contactos vamos registar organizar tudo direitinho não custa e podia-se fazer mas não se faz ok esse é um problema porque vejam bem a lei e vejam os resultados concretos da lei até agora da lei do cinema então eu estou a dizer isso eu continuo a lutar e estou a dizer que é preciso agora é preciso perceber que as salas de cinema não podem continuar a viver como isto a não ser que a gente encontre uma função verdadeira função para elas ok e no caso do África e do Gil Vicente para mim são claras são essas uma é a sala da cidade outra é a sala nacional e acabou grandes espetáculos nacionais têm que ser ali grandes visitas estrangeiras têm a ser ali como foram e grandes visitas à cidade têm que ser ali a África a Fundação Coto é para a literatura é uma estratégia ali o teatro é ali ali é o cinema tal, tal, tal e organiza-se e isso tem que ser discutido entre todos mas ninguém senta connosco para discutir isso ok o que acontece é que a Manuela faz cinema eu faço teatro não estou aqui a criticar nada o outro projeta filmes porque também depois quer dizer então não sequer estamos a utilizar bem os recursos que nós temos internamente quer dizer as pessoas neste momento a oferta de Maputo ao fim de semana a oferta de Maputo é muito grande é muito grande e não há não há condições das pessoas é muito grande em música em teatro em cinema em espetáculos em eventos é muito grande porque as pessoas querem fazer isso para conseguir arranjar dinheiro e estão a ter dificuldades estão a cair então é preciso tomar atenção a isso se calhar vai mudar daqui um pouco mas neste momento não há dinheiro a circular então é preciso definir estratégias e tentar ver o que é que se pode fazer concreto e com algum apoio não estou a ver outra solução Ok só para completar aqui respondendo algumas perguntas que foram colocadas uma das primeiras foi portanto onde está aqui nesta discussão e nesta sala o Ministério da Cultura o INIC e a Mocin realmente era bom que estivesse porque seria é uma discussão conjunta mas sendo este espaço diz sim sim depois eu posso aquela questão mas primeiro dizer que as salas de cinema em si elas não pertencem ao Ministério da Cultura não pertencem vamos dizer INC que hoje é INIC e é uma cinema associação de cineastas congregas de cineastas apenas mas também a opinião deles seria muito válida portanto quem define o que fazer das salas é o dono das salas de cinema que é o Ministério das Finanças o Instituto o então Instituto Nacional de Cinema foi-lhe entregue apenas as salas para gestão como uma instituição que tinha esta vocação de cinema mas quando houve inclusive a privatização das salas o INC naqueles tempos apenas deu um apoio não é? o Ministério das Finanças retomou e vendeu as salas que era o património do Estado quem faz gestão do património do Estado é o Ministério das Finanças mas seria bom que aqui estivessem talvez ainda mais o Ministério das Finanças talvez eles pudessem dar mais informação sobre o posicionamento do próprio Estado através do Ministério das Finanças com relação às salas nós estamos a olhar para a parte artística das salas e depois outra questão colocada também foi quanto a literacia cinematográfica que eu penso que o Scala sobretudo o Scala o Doca Nema o Cogoma o Museu do Cinema estão exatamente a fazer isso a tentar aproximar aquilo que é o cinema do público e sobretudo o Scala com as suas sessões também está tentando fazer isto é preciso fazer mais sim é preciso mas só como ele bem disse apoio não existe e é difícil ter aqui filmes para levar ao público sem que tenha apoio para o pagamento de direitos e todos os outros custos inerentes à propriedade da exibição a outra questão também que foi aqui não como pergunta mas como observação foi com relação às salas de multiuso eu penso que nós por um lado também estamos meio atrasados exemplo de um país nosso eu ainda antes de ontem em Luanda fui assistir fui lá e visitei alguns espaços que estão para surgir novas salas Angola está tirando ou melhor está construindo cerca de cinco a seis salas ano isto é um plano deles e tive essa oportunidade ainda antes de ontem de ver algumas salas estão para ser construídas mas se são rentáveis ou não não sei se estas salas são apenas uma fachada política do próprio governo também não sei a verdade é que pelo que me dizem as salas andam as moscas mas não param de construir e são salas portanto no Belo e sobretudo são salas que estão com capacidade de 400 e 500 lugares eu acho que é demais a manutenção de uma sala dessa já não é não vamos dizer de 1.200 lugares nós nos temos tínhamos o África que já naquela altura gastava cerca de 5 mil dólares só em manutenção mensal portanto não era brincadeira e portanto o que faz um país como o Brasil é isto é na legislação comercial está lá uma cláusula que obriga a todos os complexos comerciais a terem uma sala multiuso para fins artísticos não dizemos sala de cinema como tal mas pronto a partir da sala de cinema são outras utilidades que se dão a este espaço eu penso que a nossa legislação também deveria acontecer isto mas infelizmente não foi olhado por este lado como eu disse logo no princípio a questão da legislação olhou-se muito mais para fatores de produção e nada quase nada em relação distribuição e exibição Moçambique não tem nenhuma distribuidora de cinema tal como a música também passa o mesmo problema Moçambique não tem distribuidora nenhuma de cinema e estamos reclamando a Luz ao Mundo uma empresa que não tem obrigação comercial de distribuir filmes para as salas de cinema que elas nem existem porque não há nenhuma obrigação para que elas existam as que vão surgindo agora são as que nós encontramos temos Glória temos a Luz ao Mundo que vai metendo uma sala aí aqui mas isto não devia acontecer só na capital eu penso que há mais necessidade de cinema fora da capital do que na capital onde tem muito mais formas de diversão iria deixar para o Sol esta questão de ele já percebeu aquela pergunta que era na distribuição só para responder a esse assunto dos filmes nós andamos há algum tempo como produtor agora como para o Marte andamos há algum tempo a tentar fazer um projeto daquilo que nós chamamos filmes de valores como pequeninos filmes para queremos ganhar fazer um prémio eu acho que nesse aspecto devo dizer que o trabalho do Cogoma e o trabalho da Diana infelizmente é mais uma das pessoas que nos vai abandonar durante algum tempo e quando eu digo mais uma pessoa que nos vai abandonar durante algum tempo o que é que eu estou a dizer a Diana que era uma cineasta que para mim era uma cineasta promotora e promissora agora vai ficar dois anos ou três anos a fazer um trabalho em que ela não pode produzir a não ser fora das horas de serviço a Isabel Noronha era outra das cineastas só trabalha duas vezes por ano no tempo das férias porque não tem tempo para produzir e tem que ganhar a vida então nós temos uma situação em que muitos cineastas muita gente nova que faz produção depois não tem sistema de continuidade para isso e então vai encontrar soluções para sobreviver legítimo nada a dizer ok mas mesmo assim mesmo assim há malta eu vi agora no Cogoma eu sou um dos membros do júri vi agora no Cogoma vi filmes e vi filmes com bastante interesse ok e acho que há filmes e começa a haver malta eu estou a dizer malta porque não sei se são organizações acho que são mesmo iniciativas de pessoas de grupos de pessoas etc que estão a fazer trabalhos bastante interessantes e precisariam de ser apoiados e precisariam de ser mais mostrados eu estou a dizer o seguinte no caso do Scala o Scala está à disposição do Cogoma nós aliás temos esta colaboração agora e podemos continuar e eu gostava de ter melhor projeção melhor ar-condicionado e não sei o que para roubar o Cogoma ao centro que era para ser só no Scala é uma brincadeira pronto não porque era bom era bom que passasse numa sala de cinema moçambicano seria bom seria melhor percebe portanto é isto não quero roubar nada estou a brincar mas estou a dizer evidente eu acho que o Cogoma pode fazer isso acho que há circuitos paralelos e já não vou falar da pornografia atenção nem vou falar da pornografia isso é outro assunto mas recebi há poucos dias um filme que a Diana me mandou de um jovem de Nampula que estava a fazer um filme que termina mais ou menos como Homem-Aranha que era um filme puro de aventuras de caráter e não sei o que eu devo dizer eu estive em Madagás para dar uma formação e eu vi cineastas malgás a fazerem longas metragens em 5 dias em 5 dias de filmagem atenção e faziam e eu falei com eles e vi os filmes deles obviamente não gostei mas em termos da capacidade do realizador saber monta aqui monta ali faz ali faz ali perfeito perfeito pessoas absolutamente chamado talento e esse talento eu acho que existe em Moçambique eu acho que existe esse talento em Moçambique é preciso enquadrá-lo e é preciso distribuí-lo agora não me peçam atenção aí é outro assunto não me peçam para eu fazer um filme em 5 dias porque eu não faço ok eu não faço eu faço em 8 semanas um longa-metragem e se tivesse dinheiro fazia 10 ok a filmar só uma bata-bata demorei um ano e meio são opções é por isso que eu agora estou em 44 festivais e tenho 12 prémios pronto são opções ok eu não tenho não tenho nada contra uma indústria de cinema ok uma indústria de cinema que tem todo o tipo de produção porque aquilo que se chama indústria e eu há bocado estava a citar o porno quando a gente fala de indústria de cinema americano não é possível pôr os dados da indústria de cinema americano se pôr o cinema e pôr-lo lá ok agora o vídeo mudou mas antigamente fazia parte é toda a indústria é tudo o que é até comédia tudo o que é imagem e movimento entra dentro da indústria e é isso que sustenta uma indústria é saber que uma pessoa sai para ser cameraman e tem trabalho todos os dias ok esse é que é o ponto e quando tem trabalho todos os dias vocês vão ver o pessoal europeu ok opa trabalha sai das escolas e trabalha aqui num filme qualquer depois vai fazer um filme à televisão depois vai fazer um filme entre amigos depois vai fazer um filme tem que sobreviver e vai fazer porque a indústria no conjunto quanto a televisão o cinema e tudo isso permite que essa pessoa tenha trabalho nós duvido que tenhamos trabalho ok para dar a quantidade de pessoas que está a sair do exarco todos os anos não vou discutir qualidade porque isso é uma conversa que eu tenho aqui com o meu colega do lado bastante grande mas não temos não temos não temos capacidade em Moçambique não temos produção em Moçambique então o pessoal tem que se desarrascar tem que se fazer tem que avançar só posso dizer o seguinte esse tipo de cinema eu não tenho nenhum problema em passá-lo no Scala desde que ele seja enquadrado como tal como iniciativa das pessoas como coisa não sei o que portanto se tu conheces alguma rede que produza esse tipo de cinema e que se queira aproximar de nós na boa nenhum problema ok podemos discutir estou a dizer que o Goma está a fazer um bom trabalho nisso e nós estamos a apoiar e o Scala está disponível para passar esses filmes tranquilamente sendo moçambicano ou seja não temos critério quando for para os meus filmes eu tenho o meu critério por isso há alguns filmes que eu fiz já na minha vida que eu já não passo não gosto não quero foram lá mas agora eu já não faço filmes comerciais já não faço mas pronto trabalhei 25 anos para isso agora não vou voltar para trás ok pronto mas quando comecei oh gente quando comecei eu fazia o que viesse o que viesse era para fazer portanto não tenho preconceito nenhum em relação a isso ok será que podemos ter uma última onda de perguntas? será que há temas que não foram abordados e que faz sentido abordar hoje? estão cansados? perguntas? estamos aqui há três horas e um quarto não, não estamos estamos, estamos estamos aqui há duas horas há duas e um quarto duas e um quarto não é três e duas são oportunidades únicas que nós proporcionamos com muito esforço e com a nossa colaboração de todos para que possa acontecer e se calhar há perguntas que não vão ser feitas em nenhum outro momento podem ser feitas agora eu se calhar lanço uma para provocar visto haver aqui algum silêncio em termos de formação o Sol estava agora também a mencionar mas Caranha já falou disso nós desenhamos este seminário muito dirigido a todos os interessados mas à classe académica e contamos com esta colaboração do Isaac se não fossem estudantes do Isaac continuaríamos a reclamar de outras ausências não só do INIC e do Ministério em si mas de outras ausências o que é que no currículo destes estudantes está contemplado de reflexão sobre estes temas desculpem a provocação mas é óbvio haverá outras pessoas com perguntas? ok não há mais não há mais perguntas exato e vou dirigir-me também à Diana foi boa essa provocação foi boa sim, sim, sim ótimo ok já começamos ok olha a questão do cinema estas questões todas estamos aqui a discutir os alunos que não me deixem mentir nós temos a cadeira da história de cinema e que foi introduzida creio que antes era história da arte mas agora passou a ser a história de cinema e estes assuntos discutem-se sempre discutem-se e sem querer contrapor-me o que o Sol disse em relação ao emprego para os que saem do Exarque há duas coisas que nós temos que diferenciar ou melhor repensar é que realmente o cinema não está em crise temos que aceitar isto o cinema nunca esteve em crise como arte agora o comércio cinematográfico sim nas salas de cinema é daí que o nosso aprendizado divide-se em duas partes que é o cinema e audiovisual e não televisão porque a televisão remete-se a uma pequenez muito acentuada do cinema como tal então os nossos alunos tanto podem fazer cinema portanto consideramos cinema aquilo que é produzido para ser exibido em salas de cinema propriamente criadas por efeito salas de cinema volto a repetir e também são para o audiovisual portanto não só televisão mas todas as outras outras formas de comunicação audiovisual portanto eles têm em termos de colocação não vão só para a produção cinematográfica não vão só para a televisão mas podem ir para qualquer uma das áreas ligadas ao audiovisual que são vastas não é? e hoje então com o multimédia que se acopla ao audiovisual então tem muito mais podem sair do ISARCO por exemplo com a licenciatura mas que posteriormente podem por exemplo seguir o mestrado em multimédia mas entenda-se que não estou a responder aqui a nome do ISARCO estou a dar a minha consideração como parte deste como minha minha como é que se chama minha própria opinião ok entendendo que também conheço minimamente o currículo do ISARCO portanto é nesta perspectiva que podemos dizer que sim isto tem-se discutido e os alunos sabem muito bem discutimos isto não na profundidade deste encontro porque aqui abordamos muito mais questões que provavelmente num currículo académico não era possível abordar só quero dizer duas coisas muito concretas em relação a isso uma solução concreta o Scala podia ser obrigado ok a fazer uma sessão pública dos filmes do curso do ISARCO nenhum problema é um exemplo concreto vocês arquitetos é curioso nós para o MARTE fizemos um vídeo ok para a defesa de tese do grupo de arquitetos ok portanto a relação até de colaboração pode ser feita não vejo porque já ofereci e volto a oferecer aqui publicamente as salas do Scala para todas as atividades de exibição e e e ver filmes que a gente sabe que não existem as pessoas do ISARCO é só pedirem olha queremos ver queremos ver um filme no Scala tal dia tal 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 coordenarmos datas e fazermos está a ver mas não vieram até agora mas pronto a mesma coisa a mesma coisa em relação à produção há duas pessoas penso que estão até na sala que já me vieram entregar roteiros ok e que eu pessoalmente ajudei e estou a ajudar a colaborar também estou disposto a fazer isso porque gostava do facto de poder dizer ter muitos filhos no cinema moçambicano já tenho alguns me gostava de ter mais terceiro este é um ponto muito importante este é um ponto muito importante todos os nossos meninos por exemplo em Portugal ok acabam de sair da escola ok e têm pago já não estou a falar dos Estados Unidos já não estou a falar de França já não estou a falar de Itália etc estou a falar até de Portugal que é mais conhecido e têm pago um estágio numa produtora ok eu nem estou a dizer para ser pago eu só estou a dizer para o Estado pagar metade do salário que eu pagava a outra metade e ponham-me lá dois estagiários três estagiários eu aceito porque para mim é bom negócio porque eu fico a pagar ao menino acabar de sair da escola metade do salário portanto para mim é bom ok pronto e o Estado pagava a outra metade mas para esse menino é muito bom porque vai ficar junto de uma produtora a trabalhar durante um ano e vai perceber como é que se faz as produções e vai entrar no mercado de trabalho depois de passar de um ano fica ou vai acabou essa negociação podia ser feita tranquilo há produtoras que estão aqui mas umas maiores outras menores em que o Estado quando os meninos saiam eu desculpe eu estou a chamar meninos os nossos colegas saiam da escola tivesse um um apoio do Estado ok para receber sei lá um salário mínimo pronto e depois a produtora pagava o resto vamos dizer assim e pronto e é isso que permite a indústria crescer estão a ver a mesma coisa com a televisão a mesma coisa com isso portanto as pessoas deviam ser colocadas nós quando devíamos isso existe por exemplo no regulamento de Portugal nós quando estamos a fazer não sei se vai acontecer na lei agora em Moçambique na aplicação da lei quando estamos a fazer longas metragens de ficção ok de sermos obrigados a colocar estagiários nas nossas filmagens eu fiz por iniciativa pessoal no último filme ele sabe acho que foi a primeira vez que uma produtora chegou a ajudar que disse dá-me lá cinco meninos que eu quero ir trabalhar com eles para o Inhamban e fomos para o Inhamban até lhe demos um salário não foi um grande salário mas aqueles meninos foi a primeira vez e digo-vos o Rui está aqui a testemunha foi a primeira vez que eles se confrontaram com uma produção profissional e ganharam muito naqueles dias ok foi pelo menos a resposta que eles os deram foi fantástico e nós ficamos satisfeitos de trabalhar com eles então este tipo de protocolos pode-se fazer com muita facilidade não penso que seja uma coisa muito complicada mas é o mínimo são sinais que apoiam mas sabem o que é que a gente vê quando a gente fala com o Estado a gente vê taxas taxas tenho que pagar taxa tenho que pagar taxa tenho que pagar taxa tenho que pagar taxa eu agora ia fazer uma pesquisa para a Ilha de Moçambique do filme que estou a fazer por isso que eu tenho que me sair porque ainda tenho que acabar a candidatura ia fazer uma pesquisa então disse que é pá não vou fazer uma pesquisa fotográfica porque se eu vou fazer uma pesquisa para o filme que ainda nem sequer ainda vou me candidatar já tenho que pagar só para ir fazer a pesquisa então não vou fazer uma pesquisa fotográfica e acabou não pago nada vou fazer uma reportagem fotográfica estou a ver quer dizer eu preferia dizer uma coisa dê-me lá uma carta que eu vou fazer uma investigação e até dizer opa ó Sol ah é então toma lá o dinheiro para isso fazer porque eu até recebi apoios lá disseram ah vai fazer um trabalho vai fazer um trabalho com o Bia Coto e ah ah venha lá que a gente dá o hotel de Borla ok mas eu tenho que pagar a pesquisa quer dizer não faz sentido isto percebem não faz sentido porque de facto o que nós vimos na aplicação e no processo da lei que foi aprovada em relação ao cinema é que foi uma lei que foi concebida para na prática ok ir digamos recolher dinheiro e recolheu bastante ok obrigado podemos fechar eu acho que sim acho que sentimos não eu queria só dizer algumas palavrinhas só primeiro agradecer os dois os dois os personagens de mesa o Sol e o Engenheiro o que mais dizer queria dizer o seguinte o que retivo aqui que considero que é bastante importante é esta questão das salas eu acho que sim elas devem ser vocacionadas algumas delas devem ser vocacionadas outras devem ser refuncionalizadas de acordo com mantendo 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 alguns aquilo que é traça aquilo que é o estilo pelo menos do edificado mais importante e significativo em relação ao comércio esta questão da luz ao mundo de estarmos reféns da luz ao mundo é uma questão que eu acho que é estamos não acho muito agradável isso já no tempo colonial havia um cineclube que fugia de todas essas regras e tinha as suas fontes sobretudo na África do Sul esta também é uma tentativa eu acho que há outras possibilidades de divulgar o cinema sem ser por esta via comercial não foi falado aqui mas acho que sim acho que se pode pensar em ciclos pelo menos para debate começar a pôr as pessoas a olhar para o cinema de outra maneira a ler o cinema saber ler o cinema a discutir o cinema outra questão que me pareceu importante é esta questão das produções individuais provavelmente agarrar os espaços indicados para isto promover porque se essas produções individuais existem eu não conheço conheço pouco mas eu acho que é preciso dar alento a isto dar dar pano para fazer mangas e para dar qualquer coisa para que isto aconteça e por último o que também acho que ficou aqui importante é completar um bocado a regulamentação em relação a isto sobretudo no que diz aspectos à distribuição não é? isso foi o que falou e à exibição portanto nestas duas coisas nestas duas coisas eu acho que sim deveria-se fazer alguma força nisso de resto agradecer a presença de todos e e boa noite ou boa tarde não sei Diana quer dizer alguma coisa? Isto claramente são questões que não se esgotam nesta conversa e que nós todos entre nós conversamos múltiplas vezes gostamos de ter aqui e temos nesta audiência um público que nem sempre tem essas discussões connosco em círculos mais fechados e daí a vontade de criar o seminário nós temos para além da mesa de hoje a mesa da manhã e o terceiro dia com a apresentação de artigos e o lançamento do livro e eu gostava de chamar a atenção por um lado para algumas coisas que foram ditas hoje e que se complementam na mesa da manhã e amanhã nós temos três jovens dois moçambicanos e um português que reside e trabalha aqui há muito tempo cineastas todos eles empreendedores que desenvolvem projetos ou já iniciados ou ainda em em desenho de exibição de cinema que sai das salas que sai do formato mais tradicional das salas e que de alguma forma respondem a esta questão de porque é que salas com 1200 lugares ou 900 lugares hoje em dia já não fazem sentido que se calhar devem ser refuncionalizadas ou há outras alternativas para esses espaços e que há novas formas de ver cinema quer comercialmente quer sem ser comercialmente e eles respondem isso de maneiras criativas eu acho que é preciso complementar a mesa de hoje com a mesa da manhã e é preciso para que quem esteve presente hoje consiga e venha beneficiar dessa experiência da manhã é o Fábio Ribeiro o Ilford Machili e o Ivandro Maochas o Maochas não está presencialmente vai estar em vídeo de alguma forma o mesmo que aconteceu com o arquiteto Forjás eu peço-vos que não deixem de vir ao ISAR que continuem a perceber e a colaborar connosco que é relevante e faz parte do complemento curricular a presença neste espaço e que a partir daí também no terceiro dia com a apresentação de artigos que é preciso também discorrer de certa forma intelectualmente sobre estes assuntos e que pode ser alguns de vocês eu gostaria muito alguns estudantes do ISAR que tiveram também comigo mas os outros que também começassem a escrever sobre este assunto não tem que ser de uma forma científica mas que comecem também a refletir e a escrever sobre este assunto um dos estagiários do projeto o Museu do Cinema oferece estágio todos os anos estágio não remunerados com pequenos subsídios e é muito interessante porque este ano uma das estagiárias deste ano é finalista do curso de História da UAM e está precisamente a escrever a monografia dela sobre as salas de cinema de Lourenço Marques entre 1907 e 64 se não me engano então venham no terceiro dia temos também aqui a Inês Dias que vem dos Estados Unidos e que vai no fundo é o mesmo tema e quase o mesmo período as duas vão falar sobre quase o mesmo período com abordagens distintas ela é uma pesquisadora experiente docente a Vanessa está agora a terminar a sua licenciatura é interessante podemos também comparar isso o último momento do seminário é o lançamento do livro Cinegrafias Moçambicanas uma organização de uma pesquisadora brasileira em colaboração com pesquisadores moçambicanos e com textos da autoria também de cineastas então é um processo respondendo à questão da ausência do Estado nestas situações eu também me questiono nós convidámos e porque programamos muitas atividades concentradas em poucas semanas ou seja esta semana a próxima e a outra são três atividades todas elas relacionadas com a imagem em movimento como diz o Sol não podemos falar exclusivamente de cinema já nestas situações com a imagem em movimento acaba sendo não sei acho que há um overload e as pessoas não conseguem ou não valorizam e eu acho que se calhar não é não é isso só ou não conseguem programar-se de forma a participar é óbvio que isto foi comunicado e organizado com o conhecimento do INIC e do Ministério da Cultura ao nível mais alto incluindo o seu Ministro convidados para estarem presentes quer neste momento quer no momento depois do festival infelizmente não é possível estarem sempre sempre presentes durante o Cogoma que acontece na próxima semana está previsto um debate sobre o que é o INIC o que é que o INIC vai transformar a vida e a atividade profissional dos cineastas e de outras áreas da cultura infelizmente o debate apesar de estar divulgado continua a não estar confirmado portanto é muito possível que aconteça exatamente a mesma coisa nesse dia nesse debate que eles não estejam lamentamos então até amanhã espero que tenham gostado e realmente três horas se calhar foi pensado demais podíamos reprogramar para duas mas vamos amanhã temos mais pessoas aqui temos temos temas complementares uma versão bem mais atual e uma reflexão sobre o futuro até amanhã obrigado obrigada aplausos